Analíticos Posteriores, Livro I, de Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Todo o ensino e toda a instrução intelectual procedem de conhecimento pré-existente. Isso é evidenciado se examinarmos todos os distintos ramos do saber, porque tanto as ciências matemáticas quanto qualquer outra arte são adquiridas dessa forma. O mesmo ocorre com os argumentos lógicos, quer se logísticos quer indutivos. Ambos constituem o ensino a partir de fatos já conhecidos, os primeiros levantando hipóteses como se fossem concedidas por uma audiência inteligente, os segundos demonstrando o universal a partir da natureza auto-evidente do particular. Os meios pelos quais os argumentos retóricos convencem são precisamente os mesmos, uma vez que utilizam paradigmas, que são um tipo de raciocínio indutivo, ou intimemas, que são um tipo de raciocínio silogístico. O conhecimento prévio é necessário em dois sentidos. Por vezes é necessário para supor antecipadamente o fato, por vezes é preciso que compreendamos o significado do termo e, por vezes, ambos são necessários. Por exemplo, é preciso que admitamos como o fato que ou a afirmação ou a negação de toda proposição é verdadeira e necessário que saibamos o que significa o termo triângulo. E no que diz respeito à unidade, temos tanto que saber o que significa quanto supor que existe. Isso ocorre, porque tais verdades não são todas igualmente aparentes para nós. O reconhecimento de um fato pode, às vezes, acarretar tanto conhecimento prévio quanto conhecimento obtido no ato de reconhecimento, ou seja, conhecimento dos particulares que realmente se subordinam à universal, que nos é conhecido. Já sabíamos que todo triângulo tem a soma de seus ângulos internos igual a dois ângulos retos, mas que esta figura inscrita no semicírculo é um triângulo só reconhecemos à medida que formos levados a relacionar o particular com o universal, pois algumas coisas, a saber, as que são particulares extremos não predicáveis de nenhuma outra coisa como o sujeito, são apreendidas somente dessa forma, isto é, o termo menor não é reconhecido por meio do termo médio. Antes que o processo de relação seja completado ou a conclusão tirada, seria presumível que dissessemos que num sentido o fato é compreendido e num outro não é, pois como poderíamos saber, no sentido pleno, que a figura contém ângulos iguais à soma de dois ângulos retos, se não soubéssemos em sentido pleno se existe. Fica claro que, apreendemos o fato não absolutamente, mas naquele sentido qualificado em que apreendemos um princípio geral. A menos que façamos esta distinção, estaremos diante do embaraço alcançado no Menon, M no qual alguém nada pode aprender ou alguém somente pode aprender o que já é conhecido. De certo não devemos aceitar a explicação com a ajuda da qual certos pensadores tentam resolver esta dificuldade. Supondo que alguém seja perguntado sabes ou não sabes que toda dupla é par. Quando ele responde afirmativamente, seus opositores produzem alguma dupla cuja existência ele desconhecia e que, portanto, não sabia ser par. Esses pensadores, resolvem o problema dizendo que não sabem que toda dupla é par, mas somente que as coisas que sabem ser duplas são pares. Mas o que sabem ser par é o que demonstraram ser tal, isto é, aquilo que tomaram como o sujeito de sua premissa, e isso não é tudo o que sabem ser um triângulo ou um número, mas todo número e todo triângulo, sem qualificação. Nunca se supõe uma premissa tal como um número que sabe ser o número ou a figura retilínea que sabe ser figura retilínea. A predicação se aplica a todo caso do sujeito. Mas presumo que não haja porque alguém não devesse num sentido conhecer e em outro não conhecer aquilo que está aprendendo. O absurdo consiste não em ele conhecer em algum sentido qualificado aquilo que aprende, mas em ele o conhecer num certo sentido particular, ou seja, no sentido e maneira exatos nos quais aprende. E, julgamos dispor de conhecimentos simples e sem qualificação de tudo, em contraste com o conhecimento acidental dos sofistas, quando acreditamos que sabemos que a causa da qual o fato é originado é a causa do fato e que o fato não pode ser de outra maneira. Está claro que o conhecimento é algo deste tipo, pois tantos que não conhecem quanto os que conhecem concordam a respeito, mas enquanto os primeiros meramente pensam que se encontram na condição acima indicada, os segundos realmente se encontram nela. Consequentemente, se qualquer fato for o objeto do conhecimento simples e sem qualificação, o fato não poderá deixar de ser o que é. Se há ou não um outro método de conhecer é um assunto que será discutido mais tarde. Mas o nosso interesse agora é que efetivamente obtemos conhecimento pela demonstração. Por demonstração entendo o silogismo científico, e por silogismo científico o maqui. Ora, se o conhecimento é o que estamos supondo que seja, o conhecimento demonstrativo tem que proceder de premissas que sejam verdadeiras, primárias, imediatas, melhor conhecidas e anteriores à conclusão e que sejam causa desta. Somente sob estas condições os primeiros princípios podem ser corretamente aplicados ao fato a ser demonstrado. O silogismo enquanto tal, será possível sem tais condições, mas não a demonstração, pois o resultado não será conhecimento. As premissas, portanto, têm que ser proposições verdadeiras, pois é impossível conhecer o que é contrário ao fato, por exemplo, que a diagonal de um quadrado é comensurável em relação aos lados do quadrado. Tem que ser originárias e indemonstráveis, pois de outra maneira necessitariam de demonstração para que as conhecêssemos, pois conhecer, de uma outra forma que não é acidental, aquilo que é suscetível de demonstração implica em ter dele a demonstração. Tem que ser causais, melhor conhecidas e anteriores, causais porque só dispomos de conhecimento de uma coisa quando conhecemos sua causa, anteriores na medida em que são causais e já conhecidas, não meramente no sentido de que seu significado é entendido, mas também no sentido de que são conhecidas factualmente. Há dois sentidos nos quais as coisas são anteriores e mais cognoscíveis. Aquilo que é anterior na natureza não é idêntico àquilo que é anterior em relação a nós, e aquilo que é naturalmente mais cognoscível não é idêntico àquilo que é mais cognoscível por nós. Por anterior e mais cognoscível em relação a nós quero dizer aquilo que está mais próximo de nossa percepção. Por anterior e mais cognoscível no sentido absoluto quero dizer aquilo que está mais distante da percepção. Os conceitos mais universais são os mais distantes de nossa percepção, enquanto os particulares são os mais próximos dela e se opõem entre si. Argumentar a partir de premissas originárias, primárias, corresponde a argumentar a partir de primeiros princípios apropriados, pois por premissa primária e primeiro princípio entendo a mesma coisa. O primeiro princípio de uma demonstração é uma premissa imediata, e uma premissa imediata é aquela que não tem nenhuma outra premissa anterior a ela. Uma premissa é uma ou a outra parte de uma proposição e consiste em um termo predicado de um outro. Se for dialética, assumirá uma parte ou outra, indiferentemente. Se demonstrativa, supõe definitivamente a parte que é verdadeira. Uma proposição é uma ou outra parte de uma contradição. Uma contradição é uma oposição que, por sua própria natureza, exclui qualquer termo médio. A parte da contradição que afirma alguma coisa de alguma coisa mais é uma afirmação. A que nega alguma coisa de alguma coisa mais é uma negação. Chamo de tese o primeiro princípio imediato e indemonstrável de um silogismo cuja apreensão é desnecessária a aquisição de certos gêneros de conhecimento, mas aquele que necessita ser apreendido, sem o que nenhum conhecimento será conquistado, chamo de axioma, pois há, com efeito, certas coisas desta natureza e estamos habituados a designá-las especialmente com este nome. Uma tese, que supõe uma ou a outra parte de uma proposição, isto é, que alguma coisa existe ou não existe, é uma hipótese. Uma tese que não efetua isso é uma definição. A definição é um tipo de tese ou, formulação, porque o aritmético fórmula que ser unidade é ser quantitativamente indivisível. Mas não é uma hipótese porque definir a natureza da unidade não é o mesmo que afirmar sua existência. Ora, visto que a condição requerida para o nosso conhecimento ou convicção de um fato consiste em apreender um silogismo do tipo que chamamos de demonstrativo, e visto que o silogismo depende da verdade de suas premissas, faz-se mistério não apenas conhecer as premissas primárias, todas ou algumas delas, de antemão, mas conhecê-las melhor do que a conclusão, uma vez que o que faz um predicado se aplicar um sujeito sempre possui esse predicado num grau ainda mais elevado. Por exemplo, aquilo que nos faz amar alguma coisa é ele mesmo ainda mais caro a nós. Assim, se as premissas primárias são a causa de nosso conhecimento e convicção, conhecemos e somos convencidos por elas também num grau mais elevado, uma vez que geram nosso conhecimento de tudo que delas resulta. Mas crer em alguma coisa mais do que nas coisas que conhecemos, se nem realmente a conhecemos nem nos achamos numa melhor situação do que se realmente a conhecêssemos, é impossível. E, no entanto, isso é o que acontecerá se alguém, cuja convicção tem o respaldo da demonstração, não dispor de co-conhecimento anterior, já que precisamos crer nos primeiros princípios, em alguns, se não em todos, mais do que na conclusão. E se couber alguém possuir o conhecimento que é produzido pela demonstração, não só terá que reconhecer e crer nos primeiros princípios, mais do que naquilo que está sendo demonstrado, como nada que se oponha aos primeiros princípios e do que resultará um silogismo do erro contrário, deverá ser mais crível ou melhor conhecido a ele do que esses princípios, considerando-se que aquele que possui conhecimento absoluto deve ser inabalável em sua convicção. E a necessidade de conhecer as premissas primárias levou alguns a pensar que não há conhecimento, e outros, admitindo a sua possibilidade, a pensar que todas as coisas são demonstráveis. Nenhum destes dois pontos de vista é exato ou logicamente inevitável. A primeira escola, que sustenta a total ausência do conhecimento, pretende que ocorra um retrocesso ao infinito, sob o fundamento de que não podemos conhecer verdades posteriores por meio de anteriores, salvo se estas dependerem de verdades primárias, no que estão certos uma vez que é impossível atravessar uma série infinita, enquanto que se acere a atingir um fim e houver primeiros princípios. Estes são incognoscíveis, posto que não admitem demonstração, a qual é para esses pensadores a condição exclusiva do conhecimento. E se não é possível conhecer os primeiros princípios, tampouco é possível saber em sentido estrito e absoluto que as inferências deles extraídas são verdadeiras. Só podemos as conhecer hipoteticamente supondo que os primeiros são verdadeiros. A outra escola concorda com esta, no que respeita as condições do conhecimento, na medida em que sustentam que ele somente pode ser garantido por demonstração, mas sustentam igualmente que não há o que impeça que haja a demonstração de todas as coisas, uma vez que a demonstração pode ser circular ou recíproca. Nós, contudo, sustentamos que nem todo conhecimento é de natureza demonstrativa. O conhecimento das premissas imediatas não é demonstrativo. E é evidente que assim deva ser, já que é necessário conhecer as premissas anteriores com base nas quais a demonstração progride e, se o retrocesso finda com as premissas imediatas, tem estas que serem demonstráveis. Esta é a nossa doutrina a esse respeito. Na verdade, não só sustentamos ser possível o conhecimento científico, como também que há um específico primeiro princípio do conhecimento graças ao qual reconhecemos as definições. A demonstração no sentido simples e sem qualificação é obviamente impossível pelo método circular, ou seja, se a demonstração tiver que proceder a partir de premissas que sejam anteriores e melhor conhecidas, pois as mesmas coisas não podem ser simultaneamente anteriores e posteriores às mesmas coisas, exceto em sentidos distintos. Refiro-me à distinção entre anterior a nós e absolutamente anteriores, com o que nos familiarizamos por meio da indução. Neste caso nossa definição de conhecimento puro e simples será insatisfatória porque comportará duplo sentido. Mas é presumível que a outra modalidade de demonstração, que procede daquilo que é melhor conhecido a nós, não seja demonstração na precisa acepção do termo. Os adeptos da demonstração circular têm que enfrentar não só as consequências que acabamos de indicar, como também o fato de sua teoria redundar na afirmativa de que uma coisa é porque é, e é fácil demonstrar qualquer coisa por este método. Que isso seja tudo o que resta desse procedimento pode ser claramente percebido se tomarmos três termos, pois é indiferente dizer que uma demonstração circular é efetuada por meio de muitos ou poucos termos, contanto que não haja menos que dois. Pois se Ae, B tem que ser, e se Be, C tem que ser. C. Então, Ae, B tem que ser, e se Be, A tem que ser, e é isto que se entende por demonstração circular, e A pode substituir C na primeira demonstração. Então dizer que quando Be, Ae, equivale a dizer que quando Be, Ce, o que equivale, por seu turno, a dizer que quando Ae, Ce. Mas se é idêntico a A assim, é de se concluir que aqueles que a C veram que a demonstração é circular se limitam a sustentar que quando Ae, Ae, maneira pela qual é fácil demonstrar seja lá o que for. A demais, mesmo esse método demonstrativo é impossível, salvo no que tanja predicados que são consequentes recíprocos, quais sejam, as propriedades. Foi demonstrado que a partir da postulação de uma coisa, pelo que entendo ou um termo ou uma proposição, nunca nada a mais necessariamente resulta. O número primeiro e mínimo de proposições que possibilita uma consequência necessária é dois, uma vez que este é o requisito mínimo para qualquer conclusão lógica. Assim, se Ae é um consequente de B e de C, e estes últimos são consequentes tanto um do outro quanto de A, é possível demonstrar reciprocamente, na primeira figura, todas as suposições que levantaismos. Isso foi mostrado em nossa discussão do silogismo. Mas, também foi mostrado que, nas demais figuras, ou não se obtém nenhum silogismo ou nenhum que confirme nossas suposições. Proposições cujos termos não são recíprocamente predicáveis não podem ser demonstradas de modo algum pela demonstração circular. Consequentemente, uma vez que tais termos ocorrem esporadicamente nas demonstrações, resulta como conspicuamente inútil e impossível sustentar que a demonstração é recíproca e, portanto, que todas as coisas são demonstráveis. If, uma vez que o objeto do conhecimento científico, na sua acepção pura e simples, não pode ser distinto do que é, a ideia conquistada pelo conhecimento demonstrativo será necessariamente verdadeira. Ora, o conhecimento é demonstrativo quando o possuímos em virtude de dispormos de uma demonstração. Portanto, as premissas das quais é inferida a demonstração são necessariamente verdadeiras, o que nos obriga a compreender a natureza e o caráter das premissas das quais procede a demonstração. Comecemos por definir o que entendemos pelas expressões predicado de todo, per se universal. Emprego a expressão predicado de todo a tudo o que não é predicado de um caso, mas não de um ou outro, ou predicado numa ocasião, mas não em outra. Por exemplo, se animal é predicado de todo homem, se é exato chamar este de homem, também é exato chamá-lo de animal, e se a primeira proposição é verdadeira agora, também é a última. Analogamente, também, se toda linha contém um ponto. Há evidência no sentido de corroborar essa definição, pois a objeção que aduzimos contra uma proposição que envolve a predicação de todo implica ou um exemplo ao qual o predicado não se aplica ou um tempo no qual o predicado não se aplica. Descreva uma coisa como pertencente em si mesma, per se, a uma outra se constituir um elemento na natureza essencial da outra, como, por exemplo, uma linha pertence a um triângulo e um ponto a uma linha, uma vez que a linha ou o ponto é um constituinte do ser do triângulo ou da linha e é um elemento na fórmula descritiva de sua essência. Também os predicados encerrados nos sujeitos que estão eles próprios compreendidos na definição que expressa o caráter desses predicados. Por exemplo, reto e curvo pertencem à linha, ímpar, par, primo, composto, quadrado, oblongo pertencem ao número, e a fórmula da essência de cada um destes inclui linha ou número respectivamente. Analogamente, em todos os demais casos descrevo todos os termos ou expressões de um ou outro entre os tipos indicados como pertencentes per se aos seus diversos sujeitos, enquanto aqueles que não se enquadram em quaisquer desses sentidos, como, por exemplo, musical ou branco, que se aplicam a animal, eu chamo de acidentes. Ademais, descrevo como, existente per se tudo que não é enunciado de alguma coisa mais como sujeito. Quero dizer, por exemplo, que o que caminha é alguma coisa mais que caminha e, analogamente, o branco, ao passo que a substância, ou seja o que for que denote o individual, não é alguma coisa distinta de exatamente ela mesma. Assim, qualifico como ter-se os termos ou expressões que não são predicados, afirmados, de um sujeito, enquanto chamo de acidentes aqueles que são assim predicados, afirmados. Diz, se também, num outro sentido, que aquilo que sucede é alguma coisa a mais, em virtude da própria natureza desta última coisa, sucede a ela per se, enquanto aquilo que não sucede assim é chamado de acidente. Por exemplo, se relampeja enquanto alguém caminha, é acidental, pois não foi porque ele caminhava que relampejou, foi, como dizemos, um acidente. Mas um evento, que ocorre em virtude da própria natureza de uma coisa, lhe ocorre per se. Por exemplo, se alguma coisa perece ao ser abatida e de acordo com a ação da bater, uma vez que pereceu porque foi abatida, não foi por acidente que pereceu enquanto era abatida. Assim, na esfera do cognoscível na acepção pura e simples, os predicados chamados per se como encerrando ou sendo encerrados por seus sujeitos pertencem a esses sujeitos em função de sua própria natureza e necessariamente. impossível que não pertençam aos seus sujeitos ou absolutamente ou da maneira que pertencem predicados opostos, a exemplo, ou reto ou curva em relação a uma linha e ou ímpar ou par em relação a um número, uma vez que o contrário de um predicado é ou a privação ou o contraditório desse predicado no mesmo gênero. Por exemplo, no número não ímpar é par na medida em que a paridade é um consequente da não imparidade. Assim, uma vez que um predicado tem que ser ou afirmado ou negado de um sujeito, os predicados têm que pertencer per se necessariamente aos seus sujeitos. Isso basta no que respeita a definição do que se quer dizer com predicação de todo e per se. Por predicado universal entendo, aquele que é pertinente como predicado de todo em relação ao seu sujeito e pertence a esse sujeito per se enquanto ele mesmo. Assim, é evidente que todos os predicados universais pertencem necessariamente aos seus sujeitos. Um predicado per se é idêntico àquele que pertence ao seu sujeito enquanto ele mesmo. Por exemplo, ponto e reto pertencem per se a linha, porque também pertencem a ela enquanto linha. E ter a soma de seus ângulos internos igual a dois ângulos retos pertence ao triângulo enquanto o triângulo por can triângulo per se tem a soma de seus ângulos internos igual a dois ângulos retos. Um, predicado somente pertence a um sujeito universalmente quando é possível demonstrar que ele pertence a qualquer caso for, tuito desse sujeito e que pertence a esse sujeito primariamente. Por exemplo, ter a soma de seus ângulos internos igual a dois ângulos retos não é universalmente aplicável à figura. E realmente, possível demonstrar, no que toca a uma figura, que a soma de seus ângulos internos é igual a dois ângulos retos, mas não é possível demonstrá-lo no que toca a qualquer figura fortuita. Nem tampouco utilizar alguém qualquer figura fortuita para demonstração, pois um quadrado é uma figura, mas não contém ângulos iguais à soma de dois ângulos retos. Há demais. Qualquer triângulo exósceles fortuito possui ângulos iguais à soma de dois ângulos retos, mas não é a primeira figura a preencher este requisito, o triângulo é anterior a ele. Assim, aquilo, em relação a que se pode demonstrar em qualquer caso fortuito que primordialmente cumpre a condição de conter a soma de dois ângulos retos, ou qualquer outro requisito, é o sujeito ao qual esse predicado universal pertence primariamente. Além disso, a demonstração de que este predicado é universalmente verdadeiro quanto ao seu sujeito instaura uma relação per se entre eles, ao passo que a relação instaurada para outros predicados é, num certo sentido, não per se. Tampouco é contendo ângulos iguais à soma de dois ângulos barra os retos um predicado universal de exósceles, sua extensão é maior. V. Não devemos ficar desatentos para o fato de que com frequência ocorre um erro, e o predicado que procuramos demonstrar não se aplica primária e universalmente na acepção em que julgamos estar sendo ele demonstrado. Incorremos nesse erro ou, quando não conseguimos descobrir nenhum termo superior separadamente do particular, ou quando existe tal termo, mas carece de nome enquanto aplicado a objetos que diferem do ponto de vista da espécie, ou quando acontece do sujeito da demonstração ser um todo que é uma parte de algum outro, pois ainda que a demonstração apresente validade no que se refere aos particulares nela encerrados e terá predicação do seu todo, a demonstração não se aplicará a ele de forma primária e universal. Quando digo que a demonstração se aplica a um sujeito de forma primária e universal, quero dizer que se aplica a esse sujeito primariamente enquanto tal. Assim, se coubesse alguém demonstrar que perpendiculares a uma linha reta idêntica nunca se encontram, poder-se-ia supor que essa qualidade de perpendiculares fosse o próprio sujeito da demonstração, uma vez que isso vale para todas as perpendiculares. Mas não é assim se admitirmos como exato que o seu paralelismo se funda não na igualdade de seus ângulos a dois retos concebida de uma determinada maneira, porém tal igualdade concebida de qualquer maneira. Ademais, se não houvesse outro triângulo exceto isósceles, se suporia que a demonstração de que ele contém ângulos iguais à soma de dois ângulos retos seria aplicável a ele enquanto triângulo isósceles. Por outro lado, supor-se-ia que a alternância das proporções se aplicasse a números enquanto números e, analogamente, a linhas, sólidos e períodos de tempo, como realmente se costumava demonstrar no que toca a esses sujeitos separadamente. Pode, ria, está claro, ter sido demonstrado em relação a todos eles mediante uma só demonstração, mas, uma vez que inexistia um termo único que denotasse a qualidade comum de números, extensões, tempos sólidos, e diferindo eles entre si do ponto de vista da espécie, foram tratados separadamente. Entretanto, agora, a demonstração é universal, visto que a propriedade não lhes pertencia enquanto linhas ou enquanto números, mas enquanto detentores dessa qualidade especial que se supôs deter em um nível, salmente. Consequentemente, mesmo que alguém demonstre separadamente, quer mediante a mesma demonstração ou não, quanto a cada tipo de triângulo, equilátero, escaleno ou isósceles, que contém ângulos iguais à soma de dois ângulos retos, ainda assim não sabe, salvo de uma maneira sofística, que um triângulo possui seus ângulos iguais à soma de dois ângulos retos, ou que isso é uma propriedade universal dos triângulos, mesmo que não haja outro tipo de triângulo além desses, pois ele ignora que essa propriedade pertence a um triângulo enquanto triângulo, bem como que pertence a todo triângulo, exceto numericamente, visto não saber ele que pertence a todo triângulo especificamente, mesmo que não haja triângulo algum em relação ao qual ele desconheça que possui tal propriedade. E, então, quando não conhecemos universalmente ou quando conhecemos na acepção pura e simples? Está claro que se um triângulo fosse essencialmente o mesmo que equilátero em cada caso ou em todos os casos, teríamos conhecimento na acepção pura e simples. Mas se não é o mesmo, mas é diferente e a propriedade pertence ao equilátero enquanto triângulo, nosso conhecimento não é universal. E devemos perguntar, pertence a propriedade ao seu sujeito enquanto triângulo ou enquanto isósceles. Quando se aplica ao seu sujeito primariamente? Qual o sujeito do qual se pode demonstrar universalmente? Está claro que o primeiro sujeito ao qual se aplica à medida que as diferenças são eliminadas. triângulas? Por exemplo, a propriedade de ter ângulos iguais à soma de dois ângulos retos se aplicará a triânguis ósceles de bronze e continuará se aplicando quando bronze e isósceles forem eliminados. Mas não quando figura ou limite for eliminado. Mas estes não são as primeiras diferenças cuja eliminação torna o predicado inaplicável. Então qual é o primeiro? Se for triângulo, então será no que respeita a triangularidade que o predicado se aplica a todo o resto dos sujeitos e será no que tanja triângulo que o predicado pode ser universalmente demonstrado. V. C. Então, o conhecimento demonstrativo procede de primeiros princípios necessários, posto que o que conhecemos não pode ser distinto do que é, e predicados essenciais são necessários aos seus sujeitos, uma vez que alguns deles são inerentes à essência de seus sujeitos, ao passo que outros têm os sujeitos inerentes à sua própria essência, e nesta última classe um dos membros do par de predicados opostos se aplica necessariamente, é evidente que as premissas das quais são extraídos os silogismos demonstrativos terão esse caráter, pois todo predicado se aplica ou neste sentido homoacidental, e predicados acidentais não são necessários. E nos facultado ou argumentar desta forma ou formular o princípio de que a demonstração implica necessidade, isto é, que, se uma coisa foi demonstrada, não pode ser de outra maneira. E, então, resulta que as premissas do silogismo demonstrativo são forçosamente necessárias, pois enquanto é possível tirar uma conclusão de premissas verdadeiras sem nada demonstrar, é impossível tirar uma conclusão de premissas necessárias sem a demonstração, uma vez que a necessidade a envolve diretamente. As evidências de que as premissas das quais procede a demonstração são necessárias podem ser encontradas no fato de que a maneira na qual levantamos objeções contra os que imaginam estar demonstrando é dizendo não é necessário, se ao menos em vista do argumento. Com base nesses argumentos, fica também claro que é tolo pensar que se está elegendo o princípio acertado se a premissa for meramente de aceitação geral e verdadeira, como supõe os sofistas que conhecer é ter conhecimento. O princípio não é o que é geralmente aceito ou o inverso, mas o que é primariamente verdadeiro no que tange ao gênero do qual se ocupa demonstração e nem toda proposição verdadeira é apropriada. Que nosso silogismo tem que se fundar em premissas necessárias é evidenciado, inclusive, pelo argumento que se segue, qual seja, uma vez que aquele que é incapaz de dar conta da razão de uma coisa, ainda que haja uma demonstração disponível, não possui conhecimento científico, se assumirmos um silogismo segundo o qual enquanto a necessariamente se aplica como predicado a c, b, o termo médio pelo qual a conclusão é demonstrada, não se encontra numa relação necessária com os demais termos, o resultado é ele desconhecer a razão em pauta, a conclusão não depende do termo médio, uma vez que este pode não ser verdadeiro, ao passo que a conclusão é necessária. Por outro lado, se alguém não conhece uma coisa agora, embora seja capaz de explicá-la, e tanto ele mesmo como a própria coisa estejam inalterados, não tendo ele o esquecido, então ele também não a conhecia antes. Mas se o termo médio não é necessário, ele pode deixar de atuar. Neste caso, apesar da própria pessoa e a coisa estarem inalteradas e ainda dispor ela de sua explicação também a desconhecia antes. Mesmo que o termo médio não houvesse realmente cessado de atuar, se há possibilidade de que cesse, a conclusão será problemática e contingente, nestas condições o conhecimento é impossível. Aí quando a conclusão é necessária, não é essencial que o termo médio, pelo qual foi demonstrada, seja necessário, pois é possível alcançar uma conclusão verdadeira a partir de premissas que não são. Mas quando o termo médio é necessariamente verdadeiro, a conclusão também é necessária, tal como a conclusão de premissas verdadeiras é sempre verdadeira. Que a seja necessariamente predicado, afirmado, de b, e b de c e, então, a conclusão de que a se aplica a c é também necessária. Mas quando termo médio, suponhamos que a se aplica necessariamente a b, mas não se aplica a c, e que b se aplica necessariamente a c e então a se aplicará necessariamente a c mas esta não foi a suposição original. Por conseguinte, uma vez que dispomos de conhecimento demonstrativo de uma proposição, o predicado deve se aplicar necessariamente ao sujeito, e evidência-se que o termo médio do qual depende a demonstração deverá também ser necessário. Se assim não for, não reconheceremos nem porque é a conclusão necessária e nem sequer se é necessária. Ou pensaremos que conhecemos a necessidade da conclusão, embora não a conheçamos, quando supormos como necessário ou não necessário, ou sequer pensaremos que a conhecemos, semelhantemente a conhecer a coisa graças a termos imediatos ou conhecer a razão por termos imediatos. Para os predicados acidentais que não são essenciais na acepção por nós definida não há conhecimento demonstrativo ante a impossibilidade de proporcionar a necessária demonstração da conclusão, pois um predicado acidental pode não se aplicar ao seu sujeito, e é a este tipo de predicado que me refiro. Ao mesmo tempo poder-se -ia indagar porque na dialética diante de uma conclusão não necessariamente verdadeira devemos solicitar a concessão de tais premissas para tal conclusão. Também poder-se-ia sugerir quaisquer premissas ao acaso e então enunciar a conclusão. A resposta é que devemos formular questões definidas não porque as respostas influenciam a necessidade da conclusão mas porque ao enunciá-las nosso opositor tem que denunciar a conclusão e fazê-lo verdadeiramente se os predicados tiverem aplicação verdadeira. Uma vez que no tocante a cada gênero os predicados pertencentes essencialmente aos seus sujeitos enquanto tais na quele gênero particular são necessários é evidente que a demonstração científica diz respeito a predicados essenciais e destes procede considerando-se que predicados acidentais não são necessários e portanto não sabemos necessariamente porque a conclusão é verdadeira e nem sequer se os predicados são sempre pertinentes e não per se como ocorre com os silogismos por signos isso porque não teremos conhecimento da coisa essencial como essencial como tampouco conheceremos sua razão conhecer a razão de uma coisa é conhecê-la através de sua causa portanto o termo médio tem que se aplicar per se ao terceiro como também o primeiro per se ao médio por conseguinte não é possível demonstrar uma coisa passando de um gênero ao outro digamos demonstrar uma proposição geométrica por meio da aritmética três fatores estão pré sentes na demonstração primeiro a conclusão que se requer ser demonstrada ou seja a aplicação de um predicado essencial a segundo os axiomas que servem de fundamento à demonstração terceiro o gênero subjacente cujas modificações ou predicados essenciais são revelados pela demonstração ora quando estamos diante de gêneros distintos como por exemplo a aritmética e a geometria ainda que a base de demonstração possa ser a mesma não é possível aplicar a demonstração aritmética aos predicados das grandezas salvo se as grandezas forem números como esta transferência possível será explicado posteriormente no que toca alguns casos a demonstração aritmética vincula-se sempre ao gênero que é o sujeito da demonstração e analogamente no que tanja todas as demais ciências assim o gênero tem que ser o mesmo ou absolutamente ou de uma certa maneira se pretendermos que a demonstração seja suscetível de transferência está claro que isso é impossível por qualquer outro meio os termos extremos e médios têm que pertencer ao mesmo gênero se a conexão não for essencial terá que ser acidental razão porque não podemos demonstrar pela geometria que os contrários são objeto de estudo da mesma ciência nem mesmo que o produto de dois cubos é um cubo tampouco pode uma proposição de uma ciência ser demonstrada por outra ciência exceto quando a relação é tal que as proposições de uma das ciências se subordinam àquelas da outra como as proposições da ótica se subordinam à geometria e as da harmonia aritmética nem pode a geometria determinar se um dado predicado ou atributo se aplicam a linhas de outra maneira que não enquanto linhas e derivado dos seus próprios princípios peculiares por exemplo se a linha reta é a mais bela das linhas ou se ela é o contrário da circunferência pois estes atributos aplicam-se as linhas não em virtude de seu gênero peculiar mas em virtude de uma característica comum a outros gêneros Vini outro ponto que se evidência é que se as premissas do silogismo são universais a conclusão de uma demonstração deste naip demonstração em sentido estrito tem que ser eterna consequentemente no que concerne a relações corruptíveis não há demonstração ou conhecimento estricto sensu mas somente no sentido acidental em que o predicado ou atributo pertence ao sujeito não universalmente mas num dado tempo ou sob dadas condições quando é assim a premissa menor tem que ser não universal e corruptível corruptível porque somente assim será a conclusão também corruptível e não universal porque a conclusão será verdadeira em alguns casos mas não em outros e assim não pode ser demonstrada verdadeira universalmente mas somente num dado tempo a situação é análoga também no que respeita as definições na medida em que uma definição ou é um princípio de demonstração uma demonstração sob forma distinta uma conclusão de uma demonstração está claro que a demonstração e o conhecimento de acontecimentos intermitentes ou repetitivos como um eclipse da lua são eternos enquanto se referem a acontecimentos de um tipo específico porém enquanto não eternos são particulares é é possível que predicados ou atributos se apliquem interne tentemente a outros sujeitos tal como um eclipse se aplica à lua x visto ser evidentemente impossível demonstrar a aplicação de um predicado particular como tal ao seu sujeito exceto a partir dos primeiros princípios característicos de seu gênero o conhecimento científico não consiste em demonstração a partir de princípios que são meramente verdadeiros indemonstráveis é imediatos eu digo porque pode se conduzir uma demonstração desse modo tal como Brisson por exemplo demonstrou sua teoria da quadratura do círculo uma vez que tais argumentos demonstram a conclusão através do emprego de um termo médio comum que se referir a igualmente a um sujeito distinto consequentemente também são aplicáveis a sujeitos de outros gêneros o resultado é nos habilitarem a conhecer o predicado aplicando-se ao seu sujeito não enquanto ele mesmo porém apenas acidentalmente de outra maneira a demonstração não seria também aplicável a um outro gênero nosso conhecimento de qualquer determinado predicado é apenas não acidental quando o reconhecemos com respeito ao sujeito em função do qual é ele um predicado e a partir dos princípios próprios desse sujeito como tal por exemplo o predicado terá soma de seus ângulos igual a dois ângulos retos como pertencente ao sujeito ao qual se aplica per se e com base nos princípios próprios a este sujeito portanto se esta propriedade se aplica per se ao seu próprio sujeito o termo médio tem que pertencer ao mesmo gênero dos termos extremos as únicas exceções são as proposições da harmonia que são demonstradas pela aritmética tais proposições são demonstradas da mesma forma mas com esta diferença a saber que enquanto o fato demonstrado pertence a uma ciência distinta uma vez que o gênero subjacente é diferente os fundamentos do fato pertencem à ciência superior a qual os predicados pertencem per se evidência se com base nestas considerações também que a demonstração absoluta de qualquer predicado é impossível salvo a partir de seus próprios princípios nos exemplos oferecidos contudo os princípios contém um elemento comum sendo isso evidente também os princípios especiais de cada gênero não serem suscetíveis de demonstração uma vez que os princípios com base nos quais seriam demonstráveis seriam princípios da totalidade das coisas existentes e a ciência de tais princípios imperaria sobretudo pois alguém conhece com mais exatidão se conhecer com base nas causas mais fundamentais uma vez que seu conhecimento é a partir de premissas anteriores quando conhece com base em causas que são elas mesmas não causadas assim se ele conhecer um sentido mais exato ou mais exato seu conhecimento será conhecimento num sentido mais exato ou no mais exato entretanto a demonstração não é aplicável a um gênero distinto exceto na condição que explicamos das demonstrações geométricas que se aplicam às proposições da mecânica ou da ótica e às demonstrações aritméticas às proposições da harmonia é difícil certificar-se se alguém conhece ou não conhece visto que é difícil estarmos certos que nosso conhecimento é baseado nos princípios apropriados a cada caso que é o que constitui o conhecimento genuíno ou não supomos que dispomos de conhecimento científico se tivermos um silogismo oriundo de quaisquer premissas primárias e verdadeiras mas não é assim a inferência deve ser do mesmo gênero das premissas primárias x chamo de princípios em cada gênero aqueles que são indemonstráveis assim o significado tanto das verdades primárias quanto dos predicados demonstrados a partir delas é assumido mas que eles existem precisa ser suposto do ponto de vista dos princípios e demonstrado do ponto de vista do resto por exemplo supomos o significado de unidade reto e triangular mas embora suponhamos a existência da unidade e da grandeza geométrica a existência do resto tem que ser demonstrada dos princípios utilizados nas ciências demonstrativas alguns são peculiares às ciências particulares e alguns são comuns mas isto somente num sentido analógico uma vez que cada um só pode ser empregado na medida em que estiver contido no gênero que se enquadra na ciência envolvida são princípios peculiares as definições da linha e da retidão princípios comuns são proposições como quando tomamos iguais de iguais os restos são iguais em relação a cada uma destas últimas verdades basta ser suposta para o gênero de que se trata o efeito será idêntico para o geômetra se ele supor a verdade não universalmente mas somente no que respeita grandezas e para o aritmético se ele supor apenas no tocante a números também são peculiares a cada ciência os sujeitos cuja existência ela supõe e cujos predicados essenciais ela estuda como aritmética estuda as unidades e a geometria pontos e linhas desses sujeitos se supõe tanto a existência quanto o significado mas dos seus predicados essenciais somente se supõe o significado por exemplo a aritmética supõe o significado de impar ou par quadrado ou cubo e a geometria o significado da incomensurabilidade do desvio ou da inclinação mas sua existência é demonstrada por meio dos princípios comuns e a partir de conclusões já demonstradas o mesmo ocorre com a astronomia toda ciência demonstrativa concerne a três elementos um os sujeitos que postula isto é o gênero cujos predicados essenciais ela estuda dois os chamados axiomas comuns nos quais a demonstração se funda em última instância e três os predicados cujos diversos significados ela supõe entretanto não há porquê certas ciências não devam desconsiderar um ou outro desses três elementos digamos omitir a postulação da existência do gênero se esta for evidente pois a existência do número não é tão conspícua como a do quente do frio ou supor o significado dos predicados se este for completamente claro tal como no caso dos princípios comuns o significado de quando iguais são subtraídos de iguais os restos são iguais não é suposto uma vez que é bem conhecido não obstante é válida esta natural classificação tripla em sujeito objeto e fundamento da demonstração aquilo que é em si mesmo necessariamente verdadeiro e necessita ser julgado como sendo não é uma hipótese nem um postulado pois a demonstração como o silogismo diz respeito não ao discurso externo mas ao discurso interno da alma sendo sempre possível objetar o primeiro mas nem sempre possível assim agir com o segundo assim qualquer proposição demonstrável que um professor supõe sem demonstrá-la uma vez que o estudante a aceite é uma hipótese uma hipótese que não é absoluta mas relativa ao estudante a mesma suposição toda via se feita quando o estudante carece de opinião ou detém opinião contrária acerca dela é um postulado esta é a diferença entre uma hipótese e um postulado este é o contrário da opinião do estudante ou qualquer proposição demonstrável que é suposta e usada sem ser demonstrada termos não são hipóteses porque nada afirmam do ser ou do não ser as hipóteses situam-se entre as proposições ao passo que aos termos basta serem compreendidos o que não constitui uma hipótese a menos que se sustentasse ser ou vir uma forma de hipótese hipóteses consistem de elas o que são assim as hipóteses do geômetra não são falsas como alguns afirmaram dizendo que não se deve fazer uso da falsidade e que o geômetra é responsável por falsidade ao asseverar que a linha que traçou tem cerca de um pé de comprimento ou é reta quando não é O geômetra nada infere a partir da existência da linha particular que ele próprio indicou mas somente a partir daquilo que é ilustrado por seus diagramas ademais todos os postulados hipóteses são universais ou particulares enquanto os termos não são nenhuma coisa nem outra x não é necessário com o fito de tornar possível a demonstração que haja formas ou alguma unidade separada da multiplicidade mas é necessário que seja exato enunciar um predicado singular de uma pluralidade de sujeitos sem o que não haverá termo universal e não havendo universal não haverá termo médio e por conseguinte nenhuma demonstração portanto é imperioso que haja alguma coisa a une idêntica acima dos vários particulares e não se restringe a compartilhar com eles de um nome comum nenhuma demonstração recorre ao princípio de que a afirmação e negação simultânea são impossíveis salvo se for necessário demonstrar também a conclusão dessa forma a demonstração é levada e feito supondo-se que é verdadeiro afirmar e não verdadeiro negar o termo maior do termo médio e indiferente a crescer a negação do contraditório ao termo médio ou terceiro termo pois uma vez concedido que tudo que é verdadeiramente chamado de homem é verdadeiramente chamado de animal mesmo que não homem seja verdadeiramente chamado de animal com a única ressalva de que é verdadeiro ser o homem um animal e não verdadeiro que não seja um animal será verdadeiro chamar calhas de animal ainda que seja verdadeiro chamar não calhas de animal e não será verdadeiro chamá-lo de não animal a razão disso é que mesmo que o termo médio seja tanto ele mesmo quanto seu contraditório a conclusão não é afetada o princípio segundo o qual ou a afirmação ou a negação de todo predicado tem que ser verdadeira é empregado na demonstração por reductio ad impossibile nem sempre é aplicada universalmente mas apenas tanto quanto suficiente isto é com referência ao gênero por com referência ao gênero entendo que constitui o sujeito das demonstrações em questão como observamos anteriormente todas as ciências compartilham entre si do emprego dos princípios comuns por princípios comuns entendo que elas empregam visando a demonstração não os sujeitos acerca dos quais conduzem suas demonstrações nem as relações que demonstram a dialética partilha dos princípios de todas as demais ciências bem como partilharia também qualquer ciência que possivelmente tentasse demonstrar universalmente os princípios comuns tais como que a afirmação ou a negação de todo predicado é verdadeira ou que iguais subtraídos de iguais resultam em restos iguais ou quaisquer outros axiomas deste tipo a dialética contudo não dispõe de uma esfera assim definida e tampouco diz respeito a uma determinada classe de objetos se assim fosse não procederia mediante interrogação uma vez que esta é impossível na demonstração uma vez que fatos opostos não admitem demonstração do resultado idêntico assunto este ventilado no meu tratado sobre o silogismo se uma interrogação silogística for o mesmo que uma proposição enunciadora de uma metade de uma contradição e toda ciência possuir suas próprias premissas das quais são tiradas as conclusões características dessa ciência então deverá haver uma interrogação científica correspondente às premissas das quais as conclusões características da ciência são tiradas por conseguinte fica claro que nem toda interrogação será geométrica ou médica e analogamente quanto às demais ciências mas apenas aquelas que correspondem aos fundamentos da demonstração dos objetos de estudo da geometria ou aqueles de qualquer ciência como da ótica a qual utiliza para suas demonstrações os mesmos axiomas da geometria e semelhantemente no que tange às demais ciências cabe ao geômetra dar conta desses questionamentos com base nos princípios e conclusões da geometria mas é para ele prescindível dar conta dos princípios em geral e como tais ocorrendo algo análogo no tocante às outras ciências consequentemente não nos cabe dirigir toda a gama de interrogação ao homem versado numa ciência particular nem tampouco pode este ser constrangido a responder tudo que lhe é indagado sobre este ou aquele dado assunto cabendo-lhe somente responder as questões que se enquadram na esfera de sua própria ciência c ao discutir com o geômetra enquanto tal discute se demonstrando qualquer ponto em particular com base em princípios da geometria por certo a discussão será correta de outra maneira não será fica claro igualmente que neste último caso não podemos refutar o geômetra salvo acidentalmente portanto não se discute geometria entre pessoas que não são geômetras porque estas não serão capazes de perceber um argumento que carece de razoabilidade o mesmo vale para todas as outras ciências uma vez que existem interrogações geométricas existirão também interrogações não geométricas e em cada ciência por exemplo na geometria qual é a espécie de erro em relação ao qual permanecem as interrogações ainda que viciadas pelo erro geométricas e a conclusão errónea aquela tirada de premissas que se opõe nas verdadeiras ou uma inferência que embora enganosa como o raciocínio e não obstante geométrica ou é uma inferência tirada de uma ciência distinta como por exemplo uma questão musical é não geométrica com referência à geometria enquanto pensar que linhas paralelas se encontram é num sentido geométrico embora em outro não geométrico pois não geométrico como não rítmico apresenta dois sentidos num deles a coisa é não geométrica porque lhe falta completamente a qualidade e no outro porque possui a qualidade porém precariamente e erro neste último sentido isto é erro que procede de premissas desta espécie que contrária ao conhecimento científico nas matemáticas o paralogismo não é tão comum porque é sempre o termo médio que produz a ambiguidade pois um termo é predicado de todo o médio é este por sua vez é predicado não é distribuído além disso nas matemáticas os termos médios estão claramente visíveis enquanto as ambiguidades passam desapercebidas nos argumentos dialéticos todo círculo é uma figura se traçarmos um círculo a resposta é evidente bem o ciclo épico é um círculo e evidente que não é não se deve confrontar um argumento com uma objeção na qual a premissa menor é indutiva que só tem validade para um caso não é uma premissa autêntica uma vez que não é válida para todos os casos e o silogismo procede de juízos universais uma objeção dessa natureza não é uma objeção autêntica premissas e objeções são idênticas na medida em que qualquer objeção produzida é suscetível de converter-se em premissa seja demonstrativa ou dialética constatamos que algumas pessoas argumentam falaciosamente ao tomarem consequentes de ambos os termos como o faz Caineus ao afirmar que o fogo se expande numa progressão geométrica sob o fundamento de que tanto o fogo quanto a progressão geométrica aumentam celeramente estas condições entretanto não estabelecem um silogismo mas somente se a taxa mais elevada de celeridade relativa ao aumento envolver esse proporção geométrica e o fogo em seu movimento expansivo envolver essa mais elevada taxa de celeridade relativa ao aumento às vezes não é possível construir um silogismo a partir das suposições às vezes é porém o procedimento é descurado se fosse impossível demonstrar uma conclusão verdadeira a partir de premissas falsas a análise seria fácil porque a conclusão e premissa seriam necessariamente recíprocas que aí seja um fato real cuja realidade implica aquela de certos outros fatos por exemplo b que sei ser real então com base nestes últimos dados demonstrarei a existência de a reciprocidade é mais corrente nos problemas matemáticos porque a matemática jamais supõe o acidental mas apenas definições trata-se de um outro aspecto que diferencia o raciocínio matemático do dialético uma ciência se expande não graças à interpolação de termos médios mas pela adição de termos extremos por exemplo a é predicado afirmado de b este de c e este por seu turno de de assim ad infinitum também pode ser expandida lateral mente por exemplo a pode ser predicado afirmado tanto de c quanto de digamos a título de exemplificação que é um número finito ou infinito b é um número impar finito c é um número impar particular então a é predicável de c por outro lado d é um número par finito e um número par particular então a é predicável de e x o conhecimento de um fato e conhecimento da razão deste fato diferem quando ambos se enquadram na mesma ciência isto sob várias condições quais sejam 1 se a conclusão não é tirada de premissas imediatas pois neste caso a causa anterior não se acha contida nelas e o conhecimento da razão depende da causa anterior 2 se as premissas são imediatas mas a conclusão é tirada não da causa mas do mais conhecido entre os dois termos convertíveis pois pode acontecer de entre dois termos reciprocamente predicáveis aquele que não é causa ser por vezes o mais conhecido de sorte que a demonstração se procederá através dele por exemplo a demonstração de que os planetas estão próximos porque não cintilam que c corresponda a planetas b a não cintilarem e a estar próximos então será exato predicar b de c porque os planetas não cintilam mas também é exato predicar a de b porque aquilo que não cintila está próximo o que pode ter sido suposto indutivamente ou por percepção sensorial então a tem que se aplicar a c e assim ficou demonstrado que os planetas estão demonstra não a razão mas o fato pois não é porque os planetas não cintilam que estão próximos mas porque estão próximos que não cintilam impossível entretanto demonstrar o termo médio por meio do termo maior e então a demonstração estabelecerá a razão por exemplo que c corresponda a planetas b a estar próximos e a não cintilar então b se aplica a c e a e assim se aplica também a c com que o silogismo estabelece a razão porque a causa anterior foi suposta ou também demonstrar se ser a lua esférica com base em suas fases pois se aquilo que exibe fases desse tipo é esférico e a lua exibe fases fica evidente que a lua é esférica desta forma o silogismo demonstra o fato mas quando o termo médio é intercambiado com o maior nos capacitamos a estabelecer a razão pois não é devido às suas fases que a lua esférica mas porque é esférica que exibe fases desse tipo c corresponde a lua b a esférica e a fase 3 onde os termos médios não são convertíveis e o que não é causa é melhor conhecido do que a causa o fato logismos cujo termo médio se exterioriza nestes também a demonstração estabelece o fato e não a razão uma vez que a causa não é enunciada por exemplo porque a parede não respira porque não é um animal se esta fosse a razão para não respirar ser um animal deveria ser a razão para respirar conforme o princípio de que se uma proposição negativa fornece a razão para não aplicação de um predicado a proposição afirmativa correspondente fornecerá a razão para sua aplicação por exemplo se o desequilíbrio entre os elementos quente e frio em nós é a causa de não termos saúde o seu devido equilíbrio é a causa de nossa saúde analogamente também se a proposição afirmativa supri a razão para aplicação de um predicado a proposição negativa suprirá a razão para sua não aplicação mas no exemplo indicado a conclusão não se segue pois nem todo animal respira um celogismo que demonstra este tipo de causa ocorre na figura mediana por exemplo que a corresponde a animal b a respiração e c a parede então a se aplica a todo b pois tudo que respira é animal mas não se aplica a um c e assim tampouco b se aplica a qualquer c portanto a parede não respira causas como estas se assemelham a explicações extravagantes quero dizer denunciar o termo médio de uma forma demasiado remota por exemplo o dito de anacarsis de que não há moças flautistas entre os sítios porque não há vinhas estas então são as diferenças entre o silogismo que demonstra ciência e de acordo com a posição dos termos médios há porém uma outra forma na qual o fato e a razão se distinguem nomeadamente em ser cada um estudado por uma ciência distinta isso é exato no que concerne a todos os sujeitos que estão de tal modo relacionados que um se subordine ao outro como é a relação dos problemas ópticos com a geometria plana dos problemas mecânicos com a geometria dos sólidos dos problemas harmônicos com a aritmética e do estudo dos fenômenos celestes com a astronomia algumas destas ciências ostentam quase o mesmo nome por exemplo tanto a astronomia matemática quanto náutica são designadas como astronomia e tanto a harmonia matemática quanto acústica são designadas como harmonia nestes casos compete aos matemáticos determinar a razão estes últimos são capazes de demonstrar as causas enquanto ignoram a miúde o fato tal como os que especulam o universal ignoram com frequência certos casos particulares devido a falta de completa investigação vinculados a este tipo estão todos os objetos que embora possuam uma existência substancial independente ainda assim exibem certas formas específicas isto porque as ciências matemáticas concernem a formas não circunscrevendo suas demonstrações a um substrato particular mesmo que os problemas da geometria se refiram a um substrato particular isso ocorre apenas incidentalmente como a ótica está relacionada à geometria uma outra ciência está relacionada com a ótica a saber o estudo do arco íris conhecer o fato relativo à existência do arco íris cabe ao físico conhecer o porquê do arco íris cabe ao ótico de maneira simples como ótico ou como matemático muitas das ciências que não são estritamente subordinadas situam-se nessa relação por exemplo a medicina com a geometria cabe ao médico saber que ferimentos circula reiçaram mais lentamente mas cabe ao geometra conhecer a razão desse fato chive a mais científica das figuras é a primeira não são apenas as ciências matemáticas como aritmética a geometria e a ótica que veiculam suas demonstrações através dessa figura mas nos exprimindo em termos gerais praticamente todas as ciências que investigam as causas uma vez que é mediante essa figura se não universalmente a menos a título de regra geral e na maioria dos casos que é construído o silogismo que estabelece a razão por conseguinte também por conta disso a primeira figura deve ser considerada a mais científica uma vez que a parte mais essencial do conhecimento é a investigação dos por quês acresça-se a isso que é exclusivamente por meio dessa figura que é possível buscar o conhecimento da essência pois na figura mediana não obtemos conclusão afirmativa e o conhecimento da essência da coisa é necessariamente afirmativo por outro lado na última figura obtemos uma conclusão afirmativa mas que contudo não é universal quando a essência pertence aos universais não é em qualquer acepção particular que o homem é um animal bípede finalmente a primeira figura é independente das outras enquanto estas são por ela complementadas e ampliadas de até que premissas imediatas sejam obtidas evidência se assim a maior importância da primeira figura para o conhecimento xv tal como a pode como vimos se aplicar de maneira indivisível a b assim também pode não se aplicar desta forma por aplicar se ou não aplicar se de maneira indivisível quero dizer que não há termo médio entre eles pois neste será mais de algum outro termo quando ao b ou ambos estão contidos em alguma totalidade é impossível que a deva não aplicar se a b imediatamente que a esteja contido na totalidade de c então se b não estiver contido na totalidade de c uma vez que é possível para estar contido numa totalidade ainda que b nela não esteja também haverá um silogismo demonstrando do que a não se aplica a b pois se se aplicar a todo a mas não se aplicar a nenhum b a não se aplicará a nenhum b analogamente também se b estiver contido em algum todo por exemplo d pois d se aplica a todo b e a não se aplica a nenhum d de sorte que por força de um silogismo a não se aplicará a nenhum b esteja contido no todo que contem a e vice versa ficará evidente a partir do exame da série de predicados mutuamente exclusivos pois se nenhum dos termos na série a cd for predicável de qualquer dos termos da série b f a estiver inteiramente contido em h um termo da primeira série obviamente b não estará contido em h pois então a série não seria mutuamente exclusiva contido em algum outro termo por outro lado se nenhum nem outro estiver inteiramente contido em qualquer termo e a não se aplicar a b ocorrerá não aplicação imediata pois se tiver que existir um termo médio um dos termos a e terá que estar inteiramente contido em algum gênero o silogismo ocorrerá na primeira figura ou na mediana se ocorrer na primeira será indiferentemente visto que obtemos um silogismo quando a proposição negativa é suposta em conexão com um ou outro deles ao passo que quando ambas são negativas não haverá silogismo assim evidência-se que um termo pode não se aplicar de maneira indivisível a um outro e explicamos quando e como isso é possível XVI A ignorância considerada não num sentido negativo mas como uma disposição do espírito é o erro alcançado pelo silogismo em proposições que anunciam uma relação imediata firmativa ou negativa ele surge de duas maneiras um quando supomos diretamente que um termo se aplica ou não se aplica a um outro e dois quando chegamos a essa suposição através de um silogismo o erro resultante da suposição direta é simples mas o resultante do silogismo assume mais de uma forma que não se aplique de maneira imediata a nenhum b então se deduzirmos tomando c como termo médio que se aplica a b nosso erro será baseado na dedução silogismo impossível que ambas as premissas sejam falsas ou que apenas uma seja pois se não se aplicar a nenhum c e c a nenhum b e nós supomos ao contrário em cada caso ambas as premissas serão falsas é possível para c ser de tal sorte relacionado a e b de modo a nem se subordinar a nem aplicar-se universalmente a b uma vez que b não pode ser contido inteiramente num gênero por força de termos indicado anteriormente que a é diretamente inaplicável a b e premissas falsas e também possível supor uma única premissa verdadeira não uma outra premissa indiscriminadamente mas a c a premissa c b será sempre falsa porque b não está contido em nenhum gênero mas é possível que a c seja verdadeira por exemplo se a se aplica de modo indivisível tanto a c quanto a b pois quando o mesmo termo é imediatamente predicado de mais de um sujeito nenhum nem outro desses termos se aplicarão entre si do ponto de vista do resultado será indiferente a relação de a com ser imediata assim a predicação afirmativa e rônia surge apenas dessas causas e nessas condições pois vimos que um silogismo que demonstra a relação afirmativa universal não ocorre em nenhuma outra figura a predicação negativa e rônia porém ocorre tanto na segunda figura quanto na primeira principiemos por indicar sob quantas formas ocorre na primeira figura e como são as premissas relacionadas o erro é possível quando ambas as premissas são falsas por exemplo se a se aplica imediatamente tanto a c quanto a b pois se supormos que a não se aplica a nenhum c e que c se aplica a todo b as premissas serão falsas o erro também é possível quando uma ou outra das premissas indiferentemente é falsa pois é possível que a c seja verdadeira e c b falsa a c verdadeira porque a não se aplica a tudo e c b falsa porque c não pode se aplicar a b quando a não se aplica a nenhum c uma vez que a premissa a c não também c b pode ser verdadeira sendo a outra premissa falsa por exemplo se b estiver contido tanto em c quanto em a já que um destes termos tem que ser subordinado ao outro de sorte que se supormos que a não se aplica a nenhum c a premissa será falsa assim fica evidente que o silogismo será falso quer apenas uma das premissas seja falsa quer ambas o sejam na figura mediana é impossível que ambas as premissas sejam completamente falsas pois quando a se aplica a todo b estaremos incapacitados de encontrar qualquer termo que se aplique ao todo de um e ao nenhum do outro ainda que necessitemos supor as premissas de tal modo que o termo médio se aplique a um mas não o outro termo extremo se pretendermos que haja um silogismo se então as premissas assim supostas são falsas está claro que uma vez seus contrários sejam supostos teríamos o resultado inverso mas isso é impossível todavia nada impede do ponto de vista da razão que ambas as premissas sejam parcialmente falsas por exemplo na suposição de que c se aplicasse a algum tanto de a quanto de b pois se aplicasse a nenhum b ambas as premissas seriam falsas não completamente contudo mas parcialmente e assim também se a negativa for colocada na outra premissa outro caso é uma premissa ou outra poder ser isoladamente falsa por completo pois aquilo que se aplica a todo a também se aplicará a b e então se supormos que c se aplica ao todo de a mas que é inaplicável ao todo de b k será verdadeira e c b falsa por outro lado aquilo que não se aplica a nenhum b não se aplicará a todo a pois caso se aplicasse a se aplicaria b mas e hipotese não é assim então se supormos que c se aplica ao todo de a mas não se aplica a nenhum de b a premissa c b será verdadeira e a outra será falsa analogamente também quando transpomos a premissa negativa pois aquilo que não se aplica a nenhuma não se aplicará a qualquer b assim se supormos que c é inaplicável ao todo de a mas aplicável ao todo de b a premissa a c será verdadeira e outra falsa agora é falso supor que aquilo que se aplica a todo b não se aplica a todo b mas não se aplica nenhuma c b será verdadeira e k falsa a consequência disso é a evidência de que no que tange as proposições indivisíveis haverá possibilidade de silogismo erróneo quando ambas as premissas forem falsas e quando apenas uma for falsa na predicação não indivisível seja afirmativa ou negativa quando a falsa conclusão é alcançada por meio do termo premissas sejam falsas mas apenas a premissa maior por termo médio apropriado entendo aquele graças ao qual a conclusão contraditória é alcançada que se aplique a b através de c como termo médio então visto que a premissa b c tem quer ser suposta como afirmativa para que produza um silogismo está claro que tem que ser sempre verdadeira uma vez que não convertida mas a c é falsa pois é em sua conversão que se produz a conclusão contrária a situação é análoga se supormos que o termo médio deva ser tomado de uma outra série de predicados por exemplo se d está tanto inteiramente contido em a como também predicado de todo b pois a premissa d b precisa permanecer inalterada enquanto a outra é convertida de modo erro deste tipo é muito semelhante ao que é deduzido pelo termo médio apropriado c entretanto o silogismo não é produzido por meio do termo médio apropriado quando o termo médio está subordinado a a mas não se aplica a nenhum b ambas as premissas são necessariamente falsas uma vez que tem que ser supostas no sentido contrário se for para se ter um silogismo e quando são assim supostas ambas se tornam falsas por exemplo se a se aplica ao todo de d e d não se aplica a nenhum b pois quando estas proposições forem convertidas haverá um silogismo e ambas as premissas serão falsas mas quando o termo médio não estiver subordinado a a premissa a de será verdadeira e d b falsa a será verdadeira porque d não estava contido e a d b será falsa porque se tivesse sido verdadeira a conclusão teria sido verdadeira também ao passo que é falsa quando o erro surge na figura mediana é impossível que ambas as premissas sejam completamente falsas pois quando b está subordinado a nada pode se aplicar ao todo de um e ao nenhum do outro como observamos anteriormente mas é falsa e esta uma ou outra indiferentemente pois quando c se aplica tanto a a quanto a b se supormos que se apliquem a a mas não se aplique a b a premissa k será verdadeira mas a outra será falsa no caso de supormos que c se aplica a b mas não se aplica a a a c b será verdadeira mas a outra premissa será falsa deste modo indicamos quando e a partir de que tipo de premissa surgirá o erro se a conclusão errone for negativa se afirmativa quando alcançada através do termo médio apropriado será impossível que ambas as premissas sejam falsas uma vez que a premissa c b necessita permanecer inalterada se quisermos um silogismo como observamos anteriormente consequentemente a c será sempre falsa pois é esta premissa que apresenta convertibilidade analogamente também supondo que o termo médio seja tomado de uma outra série de predicados em consonância com o que asseveramos com referência ao erro negativo pois é necessário que db se mantenha inalterada e ad tem que ser convertida o erro sendo o mesmo de antes mas quando a conclusão não é alcançada através do termo médio apropriado se d está subordinado a essa premissa será verdadeira e a outra falsa uma vez que a pode se aplicar a dois ou mais termos que não estejam subordinados entre si mas se d não está subordinado a fica claro que essa premissa será sempre falsa uma vez que é suposta como afirmativa enquanto db pode ser verdadeira ou do b como a título de exemplo animal não se aplica a nenhuma ciência mas ciência se aplica a toda música nem que a não se aplique a nenhum d e d a nenhum b assim evidência se que quando o termo médio não está subordinado a não só ambas as premissas como também uma ou outra indiferentemente podem ser falsas assim fica evidente de quantas formas e estico tanto na predicação imediata quanto na predicação demonstrativa é visível também que caso se perca alguma faculdade sensorial algum conhecimento se perderá necessária e irrevogavelmente com ela uma vez que aprendemos por indução ou por demonstração ora a demonstração procede dos universais e a indução dos particulares entretanto é impossível ter uma visão dos universais salvo por meio da indução visto que mesmo o que chamamos de abstrações só podem ser apreendidas via indução porque embora não sejam dissociáveis algumas delas são inerentes a classes particulares de objetos na medida em que cada classe possui uma natureza definida e estamos impossibilitados de utilizar indução se nos faltar a percepção sensorial uma vez que a percepção sensorial que apreende os particulares impossível conquistar conhecimento científico dos objetos particulares uma vez que nem podem ser apreendidos a partir dos universais sem indução nem através da indução separadamente da percepção sensorial todo silogismo é produzido por meio de três termos um tipo de silogismo serve para demonstrar que a se aplica a c porque a se aplica a b e b a c outra é o silogismo negativo que tem como uma das premissas a predicação afirmativa e como a outra predicação negativa de um termo em relação ao outro fica evidente assim que temos aqui os princípios e as chamadas hipóteses do silogismo pois é supondo-os desta forma que cabe a cada um realizar a sua demonstração por exemplo que a se aplica por meio de b a c e por outro lado que se aplica a b através de algum outro termo como médio e analogamente que b se aplica a c ora se argumentamos visando a plausibilidade isto é apenas dialeticamente está claro que bastará considerar se a conclusão procede de premissas que contem com o máximo possível de aceitação de modo que embora um dado termo não seja realmente o termo médio entre a e b contanto paraleticamente correto mas se nosso objetivo é a verdade temos que basear nossa investigação em fatos ora a situação é a seguinte há termos que são predicáveis de alguma coisa mas não acidentalmente por acidentalmente quero dizer como por vezes dizemos aquela coisa branca é um homem o que não é o mesmo que dizer o homem é branco uma vez que um homem não é uma coisa branca porque ele é alguma coisa mais mas a coisa branca é um homem porque o homem é branco acidentalmente algumas coisas assim são tais que são por força de sua própria natureza predicáveis que c seja tal que não se aplique adicionalmente a qualquer outro termo mas que b se aplique diretamente a c não havendo nenhum outro termo intermediário entre eles por outro lado que se aplique da mesma forma f e f a b haverá então qualquer limite necessário para essa série ou é possível que prossiga infinitamente e também se nada é de si mesmo predicável de mas a se aplica diretamente a h a nenhum termo intermediário primeiramente e h se aplica a g e g a b deverá esta série igualmente atingir um fim ou é possível que prossiga infinitamente esta indaga e possível se partirmos de um termo tal que não se aplica nada mais mas que alguma coisa mais a ele se aplique prosseguir infinitamente na direção ascendente enquanto a última indaga se caso partamos de um termo tal que seja ele próprio predicável de alguma coisa mais mas nada seja dele predicável é possível prosseguir infinitamente na direção descendente ademais podem os termos quando os extremos são definidos quero dizer por exemplo se se aplica a c e b é seu termo médio e outros termos são predicáveis de b e adicionalmente outros termos são predicáveis destes últimos podem e estes também prosseguir infinitamente ou é isto impossível indagar isso ou mesmo que indagar se as demonstrações formam uma série infinita isto é se há uma demonstração de tudo os extremos são limitados um em relação ao outro ocorre algo análogo quanto aos silogismos e premissas negativos por exemplo se a não se aplica a nenhum b ou faz diretamente ou algum termo intermediário digamos g ao qual ele não se aplica em primeiro lugar mas que se aplica a todo b e ainda algum outro termo anterior a g digamos h ao que a não se aplica mas que se aplica a todo g neste caso também ou os termos intermediários aos quais a está mais diretamente relacionado na predicação apresenta um número infinito ou a série tem um limite se entretanto as premissas forem convertíveis as condições não serão idênticas onde os termos são reciprocamente predicáveis não há nada de que um outro seja predicado em primeira ou última instância uma vez que neste aspecto todos estão analogamente relacionados quer os termos predicados do sujeito tenham número infinito quer as classes acerca das quais expressamos incerteza sejam em número infinito a única exceção é se os termos não forem convertíveis da mesma maneira mas um deles apenas acidentalmente e o outro como um predicado verdadeiro é óbvio que os termos intermediários não podem apresentar número infinito se houver um limite ascendente e um limite descendente para predicação por ascendente entendo na direção do universal e por descendente naquela do particular pois se quando a for predicado de f os termos intermediários os bs forem em número infinito está claro que seria possível que ambos partissem de a para predicar um termo de um outro na direção descendente infinitamente uma vez que os termos intermediários antes de atingir f são em número infinito e que partissem de f para a predicação ad infinitum na direção ascendente antes que se atinja assim se estes resultados são impossíveis também é impossível que haja infinitamente muitos termos intermediários entre a e f tampouco afetar a esta situação supor que se diga que alguns dos termos da série a e f são contíguos de modo a impossibilitar a presença de intermediários entre eles e que outros estão totalmente impossibilitados de ser apreendidos pois seja qual for o b que tomemos os intermediários na direção de a ou f serão em número infinito ou não não faz diferença onde a série infinita se inicia primeiramente se imediatamente ou não o resto dos termos é em número infinito xx e se houver um limite a ser em ambas as direções na demonstração afirmativa haverá evidentemente um limite também na demonstração negativa que seja impossível proceder ad infinitum quer ascendentemente a partir do último termo por último termo entendo aquele que não se aplica a nenhum outro termo ao passo que algum outro termo digamos f a ele se aplica quer a partir do primeiro termo rumo ao último por primeiro termo entendo aquele que é predicável de um outro mas não tem nenhum outro termo dele predicado uma vez presentes tais condições haverá um limite também na negação há três maneiras nas quais é possível demonstrar que um termo não se aplica a um outro um b se aplica a tudo aquilo a que c se aplica mas há nada daquilo a que b se aplica ora na premissa b se e geralmente na premissa menor é mistério que alcancemos proposições imediatas porque essa premissa é afirmativa quanto ao outro termo está claro que se inaplicável a um outro termo anterior digamos d esse termo terá que se aplicar a todo b por outro lado se for inaplicável a um outro termo anterior a d esse termo terá que se aplicar a todo d assim, uma vez que o processo ascendente afirmativo é limitado o processo negativo rumo a será também limitado e haverá algum primeiro termo ao qual não se aplica dois se b se aplica a todo a mas não se aplica a nenhum c a não se aplica a nenhum c caso se requer demonstrar isso está claro que a demonstração será através da maneira descrita anteriormente através da presente maneira ou através da terceira a primeira já foi indicada a segunda será indicada agora a demonstração é como se segue d se aplica a todo b mas não se aplica a nenhum c uma vez que algum predicado tem que se aplicar a b por outro lado visto que não é para d se aplicar a c algum outro termo que não se aplica a c se aplica a de sim, como a série afirmativa de predicação é limitada na direção ascendente a série negativa também o será 3 a terceira maneira e como vimos se a se aplica e c não se aplica a todo b c não se aplica a tudo aquilo a que se aplica isso também pode ser demonstrado mediante as manei ra supracitadas ou mediante uma similar no primeiro caso a série é claramente limitada no último suporemos desta vez que b se aplica a e a não tudo aquilo a que se aplica c o que novamente será demonstrado análogamente como supomos que há um limite descendente também está claro que haverá um limite para a não predicação de ser e evidente que mesmo se a demonstração não fosse efetuada através de um método mas de todas os três ora pela primeira figura ora pela segunda ou terceira ainda assim a série será limitada uma vez que os métodos são em número finito e o produto de um número finito de coisas tomadas num número finito de maneiras tem sempre que ser finito assim fica claro que há um limite a série de predicação negativa caso haja também um limite na predicação afirmativa haver um no último caso ficará aparente à luz do argumento lógico no que respeita a predicados que formam parte da essência fica patente que há um limite uma vez que se a definição é possível ou seja se a essência é cognoscível e as coisas em número infinito são inesgotáveis os predicados que constituem parte da essência tem que ser em número limitado mas pode a élimos tratar da questão em termos gerais como se segue impossível denunciar verdadeiramente a coisa branca caminha e aquela coisa grande é madeira e, também, a tora é grande e o homem caminha as duas últimas proposições são completamente diferentes das duas primeiras quando digo a coisa branca é madeira quero dizer que o sujeito do qual a brancura é um acidente é madeira não que a brancura é o substrato a que é inerente à madeira pois não foi enquanto branca ou enquanto um tipo particular de branco que a coisa branca se tornou madeira e, assim, é madeira apenas acidentalmente mas quando digo a madeira é branca não quero dizer que alguma coisa mais é branca e que é um acidente dessa alguma coisa mais ser madeira como quando digo músico é branco pois, então, quero dizer que o homem do qual constitui um acidente ser músico é branco mas a madeira é o substrato que realmente se tornou branca não enquanto alguma coisa mais mas enquanto madeira em geral ou uma tora particular assim, se tivermos que formular uma regra geral designemos este último tipo de acerção como predicação e o primeiro ou como não predicação ou como predicação não propriamente dita porém como predicação acidental o predicado no exemplo corresponde a branco e o sujeito a madeira suponhamos, então que o predicado se predica do sujeito não acidentalmente mas sempre inqualificadamente pois é como se conduzem as demonstrações então, quando um termo é predicado de um ou outro aquele que é predicado é ou parte da essência ou qualidade quantidade, relação, ação, paixão, espaço ou tempo ademais, predicados que denotam a essência indicam que o sujeito é idêntico ao predicado ou alguma parte deste contudo, aqueles que não a denotam mas que são afirmados de algum outro sujeito o qual não é idêntico nem ao predicado nem a alguma parte deste indicam acidentes como, por exemplo branco é predicado, afirmado, de homem homem, homem não sendo idêntico nem a branco nem a alguma forma particular de branco, mas ele é presumivelmente um animal uma vez que o homem é idêntico a um tipo particular de animal predicados que não denotam essência, substância se predicam necessariamente de algum sujeito não é possível que uma coisa seja branca antes de ser alguma coisa diferente antes as formas podem ser descartadas não passam de ingenuidades e mesmo se existissem seriam irrelevantes uma vez que as demonstrações dizem respeito somente aos predicados tal como os descrevemos há demais se não é possível tanto para isto ser uma qualidade daquilo quanto vice-versa isto é se não pode haver uma qualidade de uma qualidade isto e aquilo não podem ser predicados reciprocamente da forma que estabelecemos pode ser verdadeiro predicar um do outro mas a proposição de reciprocidade não pode ser verdadeira pois o predicado pode ser anunciado como substância ou seja, o gênero ou diferença do sujeito foi demonstrado que a predicação deste tipo não pode proceder ad infinitum quer de modo ascendente ou descendente por exemplo, o homem é bípede, o bípede é animal o animal é alguma coisa diferente o animal é predicado, afirmado, de homem, homem de calhas, e calhas de alguma coisa mas que seja parte da essência, pois toda substância desse tipo é definível porém é impossível esgotar pelo pensamento uma série infinita consequentemente, não é possível que a série seja infinita em sentido ascendente ou descendente pois não podemos definir uma substância da qual é predicado um número infinito de termos e, portanto, não podem ser predicados como gêneros um do outro pois neste caso uma coisa seria idêntica a uma porção particular de si mesma tampouco pode qualquer coisa ser predicada em reciprocidade da qualidade ou qualquer uma das demais categorias salvo acidentalmente pois todas estas são atributos e predicáveis somente de substâncias quanto à demonstração de que a série não será infinita na direção ascendente a cada estágio o predicado denota qualidade ou quantidade ou das outras categorias ou ainda os elementos da substância mas estes apresentam número limitado ocorrendo mesmo com os tipos de categorias a saber, qualidade, quantidade, relação, ação, paixão, espaço e tempo ficou estabelecido que na predicação um predicado é afirmado de um sujeito e que os predicados, exceto os que denotam a essência não se predicam um do outro são todos predicados acidentais alguns per se outros num sentido diferente mas ainda assim sustentamos que são todos predicados de algum sujeito enquanto um predicado acidental não é um tipo de sujeito uma vez que não consideramos como tal nada que não seja alguma coisa mais distinta da proposição que é feita acerca dela mas é meramente afirmada de algum outro termo enquanto outros atributos são predicados de um diferente sujeito segue-se que a acerção de um predicado singular de um sujeito singular não pode formar uma série infinita ascendente ou descendente pois os sujeitos dos quais são afirmados os acidentes não são outros senão aqueles contidos na substância individual e estes não são em número infinito ao passo que na direção ascendente temos esses sujeitos e seus acidentes uns e outros em número limitado por conseguinte há forçosamente algum sujeito do qual alguma coisa é predicada primeiramente e alguma coisa mais necessita ser predicada desta e a série tem que ser finita isto é, deve haver um termo que não é predicado de qualquer outro termo anterior a ele e do qual nenhum outro termo anterior é predicado esta é uma primeira modalidade de demonstração porém há também uma outra predicados de cujos sujeitos outros predicados anteriores podem ser predicados são demonstráveis e não é possível encontrar-se em melhor relação do que naquela do conhecimento com qualquer coisa que seja demonstrável e tão pouco conhecê-la a parte da demonstração há demais se uma pois é cognoscível através de certas outras coisas e desconhecemos estas últimas ou nos colocamos numa melhor relação com elas do que na do conhecimento não teremos conhecimento científico do que é cognoscível através delas se, então, é possível conhecer uma coisa pura e simplesmente através de demonstração e não como uma consequência qualificada ou hipotética a série de predicações intermediárias terá que apresentar um limite se não houver limite e houver sempre alguma coisa acima do último termo tomado tudo será demonstrável e, portanto, como é impossível transpor o numericamente infinito por meio da demonstração não conheceremos aqueles predicados que são demonstráveis consequentemente, se é o mesmo tempo não nos colocamos numa melhor relação com eles do que naquela do conhecimento não será possível possuir conhecimento científico de qualquer coisa pura e simplesmente através da demonstração mas somente hipoteticamente poder-se-ia convencer-se logicamente da verdade de nossas assertivas com base na discussão que acabamos de empreender entretanto, pelo método analítico é possível apreender mais prontamente com base nos argumentos que se seguem que não pode haver, quer na direção ascendente quer na descendente uma série infinita de predicados no âmbito das ciências demonstrativas o que constituem o assunto de nossa investigação a demonstração concerne aos predicados essenciais das coisas e em dois sentidos que os predicados podem ser essenciais um porque são inerentes à essência de seus sujeitos ou dois porque seus sujeitos são inerentes à essência deles um exemplo de dois é a relação de impar com o número impar é um predicado de um número e o próprio número é inerente à definição de impar por outro lado, como exemplo de um a pluralidade ou divisibilidade é inerente à definição de número nenhum nem outro destes processos de predicação pode proceder à de infinitum a série não pode ser infinita quando a relação é a de impar com o número pois neste caso, impar, por sua vez teria um outro predicado ao qual o impar fosse inerente e se assim for, número terá, em última instância que ser inerente aos muitos ímpares que são seus predicados assim, uma vez que um número infinito de tais predicados é inaplicável a um sujeito singular a série não será, tampouco, infinita na direção ascendente na verdade, todos esses predicados devem, assim, ser inerentes ao sujeito primário os predicados de número no número e o número neles de modo a serem convertíveis com ele e não ultrapassarem nem são, igualmente, em número infinito os predicados inerentes à essência de seu sujeito já que, se o fossem, a definição seria impossível assim, se todos, os predicados se predicam como essenciais e como tais não podem ser em número infinito a série ascendente terá que ter um limite e, portanto, o terá também a descendente se assim e, os intermediários entre dois termos quaisquer tem que ser sempre em número finito e, sendo assim, patem, tenha-se imediatamente a necessidade de princípios de demonstração e que a opinião de que tudo é demonstrável que apontamos no início como defendida por alguns é falsa, pois havendo princípios 1. nem tudo é demonstrável e 2. a demonstração não pode constituir uma série infinita porque a rejeição de uma ou outra consequência acarreta de imediato que é, em uma premissa imediata e indivisível, sendo todas divisíveis, pois é pela adição de um termo internamente, e não externamente, que uma proposição é demonstrada. Assim, se o processo de demonstração pudesse prosseguir a ad infinitum, seria possível haver um número infinito de termos médios entre dois termos. Isso, contudo, é impossível se a série de predicações BL apresentar um limite superior e inferior. Que ela apresenta tais limites foi demonstrado nas páginas anteriores e logicamente e acabamos de demonstrar analiticamente. XI. Uma vez estabelecido isso, evidência-se que se o mesmo predicado se aplica a dois sujeitos, por exemplo, se a se aplica tanto a C quanto a D, os quais não são predicáveis reciprocamente, ao menos não universalmente, esta aplicação do predicado nem sempre será devido a uma característica comum. Por exemplo, ter a soma de seus ângulos igual a dois ângulos retos é aplicável em virtude de uma característica comum ou triângulos os osciles e o escaleno, pertence a cada um deles enquanto um tipo particular de figura e não enquanto diferentes. Mas nem sempre é assim. Que B corresponda à característica devido a qual A se aplica a C e D então, claramente, B também se aplica a C e D, em virtude de alguma outra característica e esta, por seu turno, em virtude de uma outra, de sorte que um número infinito de termos será interpolado entre os dois originais. Mas isso é impossível. Assim, no caso da forçosa presença de premissas imediatas, não será necessariamente em virtude de alguma característica comum que o mesmo predicado se aplicará a mais de um sujeito. Se, todavia, trata-se de demonstrar o caráter comum de um predicado essencial, os termos médios terão que pertencer ao mesmo gênero e as premissas derivadas das mesmas premissas imediatas, pois vimos que, ao demonstrar proposições, não podemos passar de um gênero para outro. É evidente também que, quando A se aplica a B, se houver um termo médio, é possível demonstrar que A se aplica a B e os elementos desta demonstração são idênticos aos termos médios, ou melhor, os mesmos, no que respeita o número, pois são as premissas imediatas, todas ou as que são universais, que são elementos. Se não houver termo médio, a demonstração será impossível, com o que nos voltamos para os princípios. Analogamente, também, se A não se aplica a B, se houver ou um termo médio ou um termo anterior ao qual não se aplica, a demonstração será possível, de outra maneira, não é, uma vez que estamos diante de um princípio, e haverá a mesma quantidade de elementos que a de termos médios, pois são as premissas que os contém que constituem os princípios da demonstração. Tal como algumas premissas indemonstráveis, por força de isto ser aquilo ou isto aplicar-se aquilo, do mesmo modo a outras, por força de isto não ser aquilo ou não se aplicar aquilo, de forma que algumas serão princípios produtores de uma afirmativa e outras produtores de uma proposição negativa. Quando, entretanto, requer-se a demonstração, temos que supor como termo médio o predicado imediato de B que este corresponda a C e que D, analogamente, seja predicado, afirmado, de C. Se continuamos este processo, jamais temos como suposto em nossa demonstração uma premissa ou um predicado que esteja fora de A, mas permanecemos preenchendo o espaço intermediário até que os intervalos sejam indivisíveis ou unitários, e dispomos de uma unidade quando a premissa é imediata. Somente premissa imediata é una em acepção estrita. Tal como, em todos os outros gêneros, o padrão básico é algo simples, mas não é o mesmo em todos os casos, no peso sendo a mina, na melodia o semitom e assim por diante em cada gênero. No silogismo, a unidade é a premissa imediata, ao passo que, na demonstração e conhecimento, é a inteligência. Nos silogismos afirmativos, portanto, nada fica fora do predicado. Nos silogismos negativos da primeira figura nada fica fora do termo cuja predicação se requer que seja demonstrada. Por exemplo, supondo que se requeira ser demonstrado por meio de C que A não se aplica a B, sendo as premissas C se aplica a A todo B e não se aplica a nenhum C. C, diferentemente, se requer demonstrar que A não se aplica a nenhum C, um termo médio terá que ser suposto entre A e C e o processo progredirá desta forma. C, entretanto, requer-se demonstrar que D não se aplica e porque C se aplica a todo D, porém a nenhum ou não a todo I, os termos adicionais jamais ficarão fora de, isto é, o sujeito ao qual se requer que o predicado não se aplique. No terceiro modo os termos adicionais jamais procederão além do sujeito ou do predicado da exigida conclusão negativa. C, como a demonstração pode ser universal ou particular e afirmativa ou negativa, é discutível qual seja melhor. O mesmo, se diga no que toca as chamadas demonstração ostensiva e reductio ad impossibile. Comecemos por examinar a demonstração universal e a particular. Esclarecida esta questão, nos ocuparemos da demonstração ostensiva e da reductio ad impossibile. Alguns, visualizando a questão da maneira que expomos na imediata sequência, poderiam supor ser a demonstração particular, superior. Se o método superior de demonstração é aquele mediante o qual conquistamos mais conhecimento, porquanto este o mérito distintivo da demonstração, e dispomos de mais conhecimento de uma coisa particular quando a reconhecemos em virtude de si mesma, do que quando fazemos em virtude de alguma coisa a mais, como, por exemplo, temos mais conhecimento do instruído corisco quando sabemos que corisco é instruído, do que quando nos limitamos a saber que o homem é instruído e, analogamente, em todos os demais casos, enquanto a demonstração universal nos informa que alguma coisa a mais, não que a coisa particular, possui um dado predicado, por exemplo, não nos informa que um triângulo isósceles possui um dado predicado porque é isósceles, mas porque é um triângulo, a demonstração particular informa que a coisa particular o possui, se, então, a melhor demonstração é a que nos informa de alguma coisa em virtude de si mesma, e a demonstração particular é mais desta natureza do que a demonstração universal, então a demonstração particular será superior à universal. Há demais, se o universal não existe a parte dos particulares e a demonstração produz em nós uma crença de que há alguma coisa dessa natureza, em virtude da qual a demonstração procede, e que esta é inerente às coisas, como uma característica definida, por exemplo, as características do triângulo, da figura e do nu, mero a parte dos triângulos, figuras e números particulares, e se a demonstração que se ocupa do ser e é infalível, for superior àquela que trata do não ser, e é falível, e se a demonstração universal for deste último tipo, uma vez que é procedendo desta forma que eles ensaiam demonstrações como aquela que assevera que uma proporcional é qualquer coisa que tenha uma certa característica definida e que não é nenhuma linha, nenhum número, nenhum sólido, nenhum plano, mas algo distinto destes, se, então, este tipo de demonstração se acha mais próximo da demonstração universal e trata menos do ser do que a demonstração particular e produz a falsa opinião, a demonstração universal será inferior à particular. A rigor, contudo, o primeiro destes argumentos não se aplica mais à demonstração universal do que à particular. Se o predicado de ter a soma de seus ângulos internos igual a dois ângulos retos pertence a uma figura não enquanto isósceles, mas enquanto triângulo, o homem que sabe que a figura possui esse predicado porque é isósceles sabe menos sobre a razão essencial para o fato do que aquele que sabe que é assim porque a figura é um triângulo. E, em geral, se no caso de um predicado não se aplicar a um dado sujeito enquanto triângulo, ainda que o predicado seja demonstrado desse sujeito, isso não será uma demonstração. Mas se o predicado aplicar-se ao sujeito enquanto triângulo, então terá maior conhecimento quem souber que um dado predicado se aplica a um dado sujeito como tal. Assim, se triângulo for o termo mais lato e detiver um significado unívoco, o termo triângulo não sendo equívoco, e se o predicado de ter a soma de seus ângulos interiores igual a dois ângulos retos aplicar-se a todo triângulo, então será o isósceles enquanto triângulo e não o triângulo enquanto isósceles que possuirá esses ângulos. Assim, o homem que conhece o universal possui mais conhecimento do que aquele que conhece o particular e, consequentemente, a demonstração universal é superior à particular. No tocante ao segundo argumento, se o significado for unívoco e o termo universal não for meramente equívoco, ele não será menos, porém mais efetivamente existente do que alguns dos particulares, na medida em que universais compreendem o incorruptível, ao passo que os particulares tendem, ao contrário, a ser corruptíveis. Ademais, é desnecessário supor que o universal seja alguma coisa separada dos particulares, simplesmente porque apresenta uma denotação singular, não mais do que aquilo que concerne ao que denota não substância, mas qualidade, relação ou ação. Se tal suposição é feita, não cabe à demonstração a falta, mas sim ao ouvinte. Há também o argumento de que a demonstração é um silogismo probatório da causa e da explicação do fato. Ora, o universal tem mais a ver com a natureza de uma causa, uma vez que um sujeito que possui um predicado perce a ele mesmo a causa de sua própria posse de tal predicado. Ademais, o universal é primário. A conclusão é ser o universal a causa e, portanto, a demonstração universal é superior porque é mais adequadamente probatória da causa e explicação do fato. Por outro lado, cessamos a nossa indagação do porquê e supomos conhecê-lo ao alcançarmos um fato cujo vir a ser ou ser não depende de qualquer outro fato, uma vez que a última etapa de uma investigação por meio desse método é ipso facto ao fim e o termo. Por exemplo, porque ele veio para apanhar o dinheiro e este para pagar o que deve e isso por seu turno para não cometer uma desonestidade. Quando, ao progredirmos por este caminho, alcançamos uma causa que nem depende de qualquer outra coisa nem tem qualquer outra coisa como o seu objeto. Dizemos que este é o fim para o qual alguém veio, para o qual alguém existe ou passou a existir, e, então, que dizemos que compreendemos o mais cabalmente porque a L alguém veio. Se, então, o mesmo princípio se aplica a todas as causas e porquês dos fatos, e se nosso conhecimento de todas as causas finais se apresenta mais completo sob as condições que acabamos de expor, então, em todos os outros casos, também, nosso conhecimento será o mais completo quando alcançamos um fato que não mais depende de qualquer outro fato. Assim, quando reconhecemos que a soma dos ângulos externos de uma figura é igual a quatro ângulos retos porque a figura é isósceles, ainda persistirá a razão porque a figura é isósceles, a saber, que é um triângulo, e isto porque é uma figura retilínea. Se esta razão não depende de nada mais, o nosso conhecimento está agora completo, além do que é, agora, universal. Consequentemente, o conhecimento universal é superior. Que se acresça que quanto mais uma demonstração é particular, mais tende a cair no infinito, ao passo que a demonstração universal tende para o simples e finito. Ora, causas enquanto infinitas não são cognoscíveis, ao passo que enquanto finitas são cognoscíveis. Por conseguinte, as causas são mais cognoscíveis enquanto universais do que enquanto particulares, do que se conclui que as causas universais são mais suscetíveis de demonstração. A demonstração de coisas mais suscetíveis de demonstração é demonstração num sentido mais verdadeiro, pois correlativos variam simultaneamente em grau. Por conseguinte, a demonstração universal é superior na medida em que a demonstração num sentido mais verdadeiro. Ademais, o tipo de demonstração pelo qual se conhece um dado fato e um fato adicional é preferível aquele pelo qual se conhece apenas o fato apresentado. Mas quem possui conhecimento universal conhece também a causa particular, ao passo que aquele que possui somente conhecimento particular disso conhece a causa universal. For conseguinte, igualmente neste aspecto, a demonstração universal é preferível. E ainda desponto o argumento que se segue. A demonstração do fato mais universal consiste em demonstrar por meio de um termo médio que se acha mais próximo do princípio. Ora, o que se encontra mais próximo do princípio é a premissa imediata, isto é, o próprio princípio. Se, então, a demonstração a partir do princípio é mais exata do que a demonstração que não parte do princípio, a primeira, a que está mais próxima do princípio, é mais exata do que a segunda, a que se encontra menos próxima dele. Ora, é a demonstração universal a que mais se enquadra nessa natureza, com o que se conclui que a demonstração universal é superior. Por exemplo, suponhamos que se requer demonstrar a de D, sendo os termos médios B e C B é o termo superior e, assim, a demonstração por meio de B é mais universal. Alguns dos argumentos que acabamos de expor são, todavia, meramente dialéticos. A indicação mais clara de que a demonstração universal é superior é que quando compreendemos a primeira das duas premissas, num certo sentido dispomos de conhecimento também da segunda e a compreendemos do ponto de vista de sua potência. Exemplifiquemos. se qualquer pessoa sabe que todo triângulo tem a soma de seus ângulos internos igual a dois ângulos retos, também saberá, num certo sentido, isto é, potencialmente, que a soma dos ângulos internos de um triângulo isósceles é igual a dois ângulos retos, ainda que não saiba que isósceles é um triângulo. Mas a pessoa que compreende a segunda premissa não conhece em sentido algum o fato universal, quer impotência, quer heliato. A de mais, a demonstração universal é inteligível, ao passo que a particular finda na percepção sensorial. XXV, o que se acabou de expor basta para mostrar que a demonstração universal é superior à particular. Que a demonstração afirmativa é superior à negativa se esclarecerá mediante o argumento que se segue. Impossível supor-se que, uma vez diante de condições idênticas, será superior às restantes à forma de demonstração que depender de menos postulados, hipóteses ou premissas, pois supondo que são igualmente bem conhecidas, quando são em menor número ou conhecimento será atingido mais celeremente, resultado que deve ser preferido. O argumento de que a demonstração com base em menos premissas é superior pode ser estabelecido universalmente da maneira que se segue. Na suposição de que igualmente em ambos os casos os termos médios são conhecidos e que os termos médios são melhor conhecidos na medida em que são anteriores, suponhamos a demonstração de que a se aplica a i, num caso, por meio dos termos médios b, c e d i, num ou outro, por meio de fg. Então a proposição segundo a qual a se aplica a d será igualmente evidente a proposição do segundo caso de que a se aplica a e, mas a proposição de que a se aplica a d é anterior e mais cognoscível do que a proposição do primeiro caso de que a se aplica a i, uma vez que esta última é demonstrada pela primeira e o meio de demonstração é mais certo do que a coisa demonstrada. Portanto, a demonstração que procede de menos premissas é superior a qualquer outra conduzida nas mesmas condições. Ora, tanto a demonstração afirmativa quanto a negativa se constituem através de três termos e duas premissas, mas enquanto a primeira supõe que alguma coisa é, a segunda supõe tanto que alguma coisa é quanto que alguma coisa não é, ou seja, procede de mais premissas, sendo, portanto, inferior. Já foi demonstrado que não pode haver nenhum silogismo quando ambas as premissas são negativas. Se uma for negativa, a outra terá que constituir uma proposição afirmativa. E, além disso, é preciso que tenhamos compreensão do seguinte fato, qual seja, à medida que a demonstração é expandida, as premissas devem aumentar seu número, mas não pode haver mais de uma premissa negativa em qualquer silogismo. Suponhamos que A não se aplica a nenhum caso de B e que B se aplica a todo C. Então, se for também necessário expandir ambas essas premissas, um termo médio terá que ser inserido. que D seja o termo médio de A B e de B C. Então, é óbvio que é afirmativo, mas D, ainda que relacionado afirmativamente com B, está relacionado negativamente a A, pois D tem que ser predicado, afirmado, de todo B, enquanto necessariamente não se aplica nenhum D. Com isso, obtemos uma premissa negativa, nomeadamente A. O mesmo vale para todos os demais silogismos. Onde termo médio está sempre relacionado afirmativamente com os dois outros. Num silogismo negativo, porém, o termo médio tem que estar somente negativamente relacionado a um dos outros e, portanto, esta é a única premissa negativa obtida, as restantes sendo afirmativas. Ora, se o meio de demonstração é mais cognoscível e mais certo do que a coisa demonstrada, e se a proposição negativa é provada por demonstração afirmativa, mas não a proposição afirmativa pela demonstração negativa, a afirmativa, sendo anterior, mais cognoscível e mais certa, deve ser superior. Por outro lado, se o princípio de um silogismo é a premissa imediata universal, e se na demonstração afirmativa, a premissa universal é afirmativa, e negativa na demonstração negativa, e se a premissa afirmativa é anterior e mais cognoscível do que a premissa negativa, uma vez que através da afirmação que a negação se torna conhecida, e a afirmação é anterior à negação, tal como o ser é anterior ao não ser, então o princípio da demonstração afirmativa é superior ao da negativa. Mas a demonstração que utiliza princípios superiores é ela mesma superior. A demonstração afirmativa se aparenta mais a natureza do princípio, pois a demonstração negativa é impossível sem que seja demonstrada afirmativamente. Sv. Sendo a demonstração afirmativa superior à negativa, está claro que também é superior à reductio ad impossibile. Inecessário, entretanto, compreendermos no que consiste a diferença entre elas. Suponhamos que A não se aplica a nenhum B, mas que B se aplica a todo C então, A necessariamente não se aplica a nenhum C quando os termos são assim tomados, a demonstração negativa de que A não se aplica a C será ostensiva. A reductio ad impossibile assume a forma que se segue. Supondo que seja necessário demonstrar que A não se aplica a B, temos que assumir que se aplica e que B se aplica a C, de modo a resultar que A se aplique a C que se saiba e se admita que isso é impossível. Então A não pode se aplicar a B assim, uma vez admitido que B se aplica a C, A não pode se aplicar a B. Os termos, então, são dispostos da mesma maneira, dependendo a diferença de qual forma é melhor conhecida a premissa negativa, se como a proposição A não se aplica a B ou A não se aplica a C. Assim, quando é a proposição negativa na conclusão que é melhor conhecida, obtemos a demonstração por reductio ad impossibile. Quando é uma das premissas do silogismo, obtemos a demonstração ostensiva. Mas a proposição A não se aplica a B naturalmente anterior a não se aplica a C, uma vez que as premissas das quais é tirada a conclusão são anteriores à conclusão e a proposição A não se aplica a C a conclusão enquanto A não se aplica a B é uma das premissas das quais é tirada a conclusão pois se obtermos um resultado que contém a refutação de uma hipótese este não será uma conclusão na acepção estrita como não serão premissas na acepção estrito seus antecedentes as proposições das quais resulta um silogismo são premissas interrelacionadas como o todo com a parte ou a parte com o todo e as premissas A C E B C não se relacionam entre si assim portanto se a demonstração superior é a que procede de premissas melhor conhecidas e anteriores e ambos estes tipos de demonstração dependem de proposições então a demonstração negativa será absolutamente superior a reductio ad impossibile portanto a demonstração afirmativa sendo superior a negativa será fortior e também superior a demonstração por reductio ad impossibile a ciência que é simultaneamente do que e do porque se comparada à ciência do primeiro divorciado do segundo é mais exata e anterior o mesmo se diga da ciência de objetos que não são inerentes a um substrato se comparada com a de objetos que apresentam esta inerência por exemplo a aritmética e harmonia e daquela ciência que depende de menos fatores se comparada com a que emprega fatores complementares por exemplo a aritmética e a geometria e o que entendo por fatores complementares uma unidade é uma substância não posicionada enquanto um ponto é uma substância posicionada considero que este último contém um fator complementar Svigny ciência une é que concerne um só gênero ou classe de objetos os quais são compostos dos elementos primários desse gênero e são partes dele ou modificações essenciais dessas partes uma ciência é distinta da outra quando os princípios delas não pertencem ao mesmo gênero ou quando os princípios de uma não são oriundos dos princípios da outra isso é manifestado quando se alcança os indemonstráveis uma vez que estes precisam pertencer ao gênero idêntico ao das coisas demonstradas isso é mais uma vez evidenciado quando as conclusões demonstradas por seus meios pertencem ao mesmo gênero e são cognatas é possível contar com mais de uma demonstração da mesma conclusão não apenas por meio da seleção de um termo médio sem conexão direta da mesma série digamos elegendo c ou d ou f como o termo médio para a como também através da eleição de um termo médio de uma outra série por exemplo a é transformação d ser alterado b prazer g repouso então será exato tanto predicar d de b quanto a de d pois quando um homem sente prazer é alterado e aquilo que é alterado se transforma também é exato predicar a de g g de b porque todo aquele que sente prazer entra em repouso e quem entra em repouso se transforma assim a conclusão pode ser tirada por meio de diferentes termos médios não pertencentes à mesma série certamente os dois termos médios não devem excluir se mutuamente ambos devem aplicar-se a algum do mesmo sujeito e preciso que examinemos este ponto nas outras figuras a fim de apurar em quantas maneiras é possível extrair a mesma inferência xxx não pode haver conhecimento demonstrativo do casual a aquilo que ocorre por acaso não ocorre nem necessária nem regularmente mas algo que ocorre de maneira distinta ora a demonstração diz respeito ao necessário ou regular todo se logismo se desdobra através de premissas que são ou necessárias ou regulares se necessárias a conclusão também será necessária se regulares também a conclusão será regular consequentemente não sendo casual nem necessário nem regular não poderá dele haver demonstração x é impossível obter conhecimento científico via percepção sensorial ainda que admitindo que a percepção é do objeto qualificado e não de um meiro particular o que percebemos é necessariamente uma coisa particular num lugar e tempo particulares por outro lado um termo universal da aplicação geral não pode ser percebido pelos sentidos porque não é uma coisa particular num tempo determinado se o fosse não seria universal uma vez que descrevemos como universal somente o que é sempre em toda parte portanto como as demonstrações são universais e os universais não podem ser percebidos pelos sentidos fica evidente que o conhecimento não pode ser adquirido mediante a percepção sensorial sensorial óbvio que mesmo que fosse possível perceber sensorialmente que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos ainda assim necessitaríamos de uma demonstração disso não teríamos como alguns sustentam um conhecimento de que assim é a percepção sensorial concerne necessariamente aos particulares enquanto o conhecimento depende do reconhecimento do universal assim se estivéssemos na lua e víssemos a terra interceptando a luz do sol não saberíamos a causa do eclipse só perceberíamos que um eclipse estaria ocorrendo naquele momento desconheceríamos completamente a razão do mesmo porque como vimos a percepção sensorial não nos informa coisa alguma acerca dos universais se entretanto pela observação regular de casos reiterados houvéssemos conseguido apreender o universal teríamos nossa demonstração porque é a partir da repetição de experiências particulares que obtemos nossa visão do universal o valor do universal está na sua capacidade de revelar a causa assim no exame de fatos deste tipo que tem um causa distinta deles mesmos o conhecimento do universal é mais valioso do que a percepção sensorial e a intuição as verdades primeiras exigem um exame separado fica claro portanto que é impossível adquirir conhecimento de qualquer fato demonstrável via percepção sensorial exceto se entendermos por percepção sensorial aquisição de conhecimento mediante demonstração há contudo alguns problemas que se referem a uma deficiência da percepção sensorial por exemplo fenômenos cuja explicação não acarretaria dificuldades se estivéssemos em condições de ver o que ocorre não porque conhecemos uma coisa vendo-a mas porque vê-la nos capacita a apreender o universal por exemplo se pudéssemos ver os poros do vidro histórico e a luz que os atravessa ficaria também esclarecido porque ele calcina porque teríamos observado o efeito várias vezes em cada caso particular é apreciado concomitantemente que é isso que ocorre em todos os casos não pode haver princípios idênticos para todos os silogismos isso pode ser mostrado antes de mais nada por meio de sim argumentos dialéticos alguns silogismos são verdadeiros outros são falsos é certamente possível extrair uma conclusão verdadeira de premissas falsas mas isto só acontece uma vez por exemplo se é verdadeiro afirmar a de c mas falso afirmar o termo médio b porque a não se aplica a b nem b a c agora se tomarmos termos médios para demonstrar essas premissas elas serão falsas porque toda falsa conclusão é baseada em falsas premissas enquanto conclusões verdadeiras são tiradas de premissas verdadeiras e aquilo que é falso é diferente daquilo que é verdadeiro mesmo conclusões falsas nem sempre possuem princípios idênticos uma vez que um falso juízo pode ou envolver uma contradição por exemplo que a justiça é injustiça ou que o igual é maior ou menor ou uma incompatibilidade por exemplo que a justiça é covardia ou que um ser humano é um cavalo ou um boi a impossibilidade é indicável com base naquilo que já estabelecemos como se segue nem sequer todos os silogismos verdadeiros possuem os mesmos princípios muitos apresentam princípios genericamente distintos e não intercambiáveis como por exemplo unidades não são intercambiáveis com pontos uma vez que estes têm posição e as unidades não em qualquer caso os termos precisam ser introduzidos quer como termos médios quer como termos maiores ou menores aos termos originais ou parcialmente como os primeiros e parcialmente como os últimos impossível que quaisquer dos princípios comuns por exemplo o princípio do termo médio excluído sirvam como premissas para todas as demonstrações porque os sujeitos pertencem a diferentes gêneros alguns dos quais são predicados afirmados somente de quantidades e outros somente de qualidades e mediante o concurso destes que as demonstrações são realizadas por meio dos princípios comuns os princípios não são muito inferiores em número às conclusões porque as premissas são princípios e as premissas são formadas graças a adição de um outro termo quer externa ou internamente as conclusões são em número infinito ao passo que os termos são em número finito alguns princípios são apodíticos outros são problemáticos se encararmos a questão dessa forma os princípios não poderão ser idênticos para todos os silogismos ou número finito quando as conclusões são infinitas supondo que idêntico seja utilizado em outra acepção como se alguém viesse a dizer estes são os próprios princípios da geometria estes da aritmética e estes da medicina significaria que as ciências têm princípios é absurdo dizer que são idênticos porque são idênticos a si próprios porque nesta acepção de identidade tudo pode ser classificado como idêntico nem tampouco a tentativa de sustentar que todos os silogismos possuem princípios idênticos significa que qualquer dada proposição possa ser demonstrada com base na totalidade dos princípios isso seria demasiado ingênuo não é o que ocorre nas ciências matemáticas cujos métodos são evidentes e não é possível na análise do silogismo uma vez que neste caso são as premissas imediatas os princípios e cada nova conclusão é formada pela adição de uma nova premissa imediata no caso da sugestão de que são as premissas imediatas primárias os conclusão tenha que ser demonstrável com base na totalidade dos princípios se insiste em negar que estes últimos diferem a ponto de serem genericamente distintos para cada ciência restará examinar se os princípios de todas as proposições são cognatos mas que alguns são apropriados às demonstrações de uma determinada ciência e alguns o são aquelas de uma outra ciência particular salta aos olhos contudo que mesmo isso é impossível porque demonstramos que os princípios das coisas de gênero diferente são eles próprios genericamente diferentes efetivamente os princípios são de dois tipos as premissas das quais procede a demonstração e o gênero ao qual a demonstração diz respeito os primeiros são comuns ao passo que os segundos digamos o número e a grandeza são peculiares X o conhecimento e seu objeto diferem da opinião e seu objeto pelo fato do conhecimento pertencer ao universal e progredir através de proposições necessárias e aquilo que é necessário não pode ser de outra maneira há contudo algumas proposições que embora verdadeiras e reais também podem ser de outra maneira e evidente que não é o conhecimento que lhes diz respeito se fosse aquilo que é capaz de ser de outra maneira tampouco é a inteligência pelo que entenda o ponto de partida do conhecimento ou conhecimento indemonstrável e que é a apreensão de uma premissa imediata mas as únicas coisas que são verdadeiras são a inteligência intuição o conhecimento e a opinião incluindo o discurso que deles resulta assim resta nos concluir que é a opinião que concerne ao que é verdadeiro ou falso e que pode ser de outra maneira em outras palavras a opinião é a suposição de uma premissa que não é imediata nem necessária descrição que se coaduna com o uso que observamos posto que a opinião como os eventos do caráter que acabamos de expor é incerta além disso ninguém julga que está opinando ou pensar que uma coisa não pode ser de outra maneira julga que tem conhecimento e quando pensa que uma coisa é assim não obstante não haja razão para que não seja de outra maneira que julga estar opinando o que significa que a opinião toca a esse tipo de proposição ao passo que o conhecimento tange ao necessário mas é possível a uma mesma coisa ser objeto tanto da opinião quanto do conhecimento e se alguém sustentar que é capaz de opinar sobre tudo que conhece qual razão poderemos oferecer a fim de mostrar porque a opinião não é conhecimento tanto aquele que conhece como aquele que opina procederão por meio dos termos médios até atingirem as premissas imediatas de sorte que se o primeiro conhece também o segundo com comissão europeia uma vez que é igualmente possível opinar sobre o que sobre o seu por que é o termo médio a solução para este impasse é provavelmente a seguinte se apreendemos proposições que não podem ser de outra maneira do mesmo modo que apreendemos as definições através das quais as demonstrações são efetuadas não termos opinião mas conhecimento porém se nos restringimos a apreender que os predicados são verdadei rose não que se aplicam em virtude da essência e conhecimento verdadeiro mas uma opinião tanto do que quanto do seu porque isto é alcançamos nós a opinião através das premissas imediatas de outro modo teremos uma opinião somente sobre o que não é em todos os sentidos que a opinião e o conhecimento tem o mesmo objeto mas somente naquele sentido em que a opinião verdadeira e a falsa tem de uma certa maneira o mesmo objeto a pretensão de alguns de que a opinião verdadeira e a opinião falsa se reportam ao mesmo objeto envolve entre outros disparates a ideia de que a opinião falsa não é opinião como a expressão o mesmo é equivoca há um sentido no qual isso é possível e um outro no qual não é seria absurdo dispor de uma opinião verdadeira de que a diagonal de um quadrado é comensurável com os lados mas como a diagonal a que diz respeito às opiniões é a mesma neste sentido a opinião verdadeira e a falsa possuem o mesmo objeto mas a essência de acordo com a definição dos dois objetos não é a mesma e neste sentido que o conhecimento e a opinião podem ter o mesmo objeto o conhecimento apreende o termo animal como um predicado contingente exemplificando o conhecimento apreende como essencialmente predicável de homem a opinião também o apreende como predicável de homem mas não essencialmente o sujeito homem é o mesmo em ambos os casos mas o modo de predicação não é o mesmo estas considerações deixam claro que é impossível ter opinião e conhecimento simultaneamente do mesmo objeto se assim não fosse apreenderíamos que a mesma coisa tanto poderia como não poderia ser de outra maneira o que é impossível conhecimento e opinião do mesmo objeto podem existir separadamente em espíritos diferentes na acepção que indicamos mas não podem assim existir no mesmo espírito isso acarretaria a apreensão de maneira concomitante por exemplo de que o homem é essencialmente um animal vimos ser isso entendido ao dizer que é impossível ao homem não ser um animal e não é essencialmente um animal o que podemos entender como sendo o significado da acerção contrária quanto a como devem as outras modalidades do pensamento se distribuir entre reflexão intuição ciência parte prudência e sabedoria é algo a ser melhor examinado em parte pela física em parte pela ética a perspicácia é um tipo de talento para atinar com o termo médio sem um único momento de hesitação alguém percebe que a lua sempre tem sua face luminosa voltada para o sol imediatamente compreende a razão qual seja porque a lua retira sua luminosidade do sol ou vê uma pessoa conversando com um homem rico e conclui que é porque está pedindo dinheiro emprestado ou entende porque certas pessoas são amigas a saber porque tem um inimigo termos extremos ou habilitar reconhecer a causa ou termo médio suponhamos que a corresponde a face luminosa voltada para o sol b a retirar luminosidade do sol e lua então b retirando luminosidade do sol se aplica a c lua e ter a face luminosa voltada para a fonte de sua luminosidade se aplica a b consequentemente a se aplica a c através de b fim do livro 1